O gajo é fluido, não é? Boa tarde a todos, então sejam muito bem-vindos ao Pavilhão Henrique Miranda. Antes de mais pedimos desculpa por este ligeiro atraso, mas alguns problemas técnicos impediram-nos de começar um pouco mais cedo. No entanto, desde já referir que equipas em confronto, portanto o clube atlético de Quieluz e o ginásio organense, neste momento estão decorridos cerca de 5 minutos do primeiro quarto, o Quieluz vence por 6-4. Avançamos já com o 5 inicial da equipa do Quieluz, com o número 6, Cleodir Rocha, número 8, Jorge Tati, número 10, Ricardo Martins, número 11, Hugo Aurélio, número 12, Bruno Rocha. Pela equipa do Olhanense, temos com o número 4, Inácio Sassica, número 8, Jasson Correia, número 10, Rui Carvalho, número 11, David Carvalho e número 12, Amaril Santos Lopes. Tenho aqui ao meu lado o Fernando Lopes, Fernando, o que é que podemos esperar deste jogo e dos primeiros 4 minutos até agora? Boa tarde a todos, antes de mais, é uma final, Mário, portanto aquilo que podemos esperar é um grande equilíbrio e é aquilo que temos tido nestes primeiros 5 minutos da partida, um jogo muito físico, uma das grandes, mais valias que esta equipa do Quieluz tem apresentado neste Campeonato Nacional da 1ª divisão tem sido uma grande supremacia na luta das tabelas devido a jogar com 3 homens grandes, como hoje acontece, com a utilização do Hugo Aurélio, do Jorge Tati e também do David Rocha. No entanto, também esta equipa do Olhanense apresentar atletas fisicamente muito botados, alguns atletas dos Palopes, Angola, Cabo Verde, estamos a falar do Sassinda, estamos a falar do Amarilson, estamos a falar também do Jason, portanto um jogo muito físico. A luta das tabelas tem sido equilibrada, a equipa do Quieluz a aparecer aqui com uma meia surpresa, que é deixar o seu base principal, Thiago Pinho, no banco para lançar o Ricardo Martins, precisamente por isto. Ou seja, um dos jogadores que há uma mais-valia da equipa do Olhanense, é o seu base, o jogador número 10, Rui Carvalho, jogador que tem uma média de 20 pontos por jogo, e o treinador Carlos Martins, a surpreender, colocando essa mesma peça, o Ricardo Martins, para aumentar a pressão defensiva sobre a base da equipa contrária. Essa tem sido uma das grandes vantagens da equipa do Quieluz, iniciais neste jogo, bem como a defesa do bloqueio direto, já com o tradicional 2 contra 1, muito agressivo. Espera-nos um jogo muito equilibrado, esperemos que as pessoas se divirtam, num pavilhão já muito bem composto em Quieluz. E então vamos, cerra o jogo neste momento, 9, Quieluz, 6, Olhanense, posse de bola para a equipa do Quieluz, após aqui uma grande disputa, tem sido, e vemos agora aqui o público ao Robro. Público maior e reforçado, com a equipa de sub-16, que acaba de chegar de ao VAR, depois de uma classificação, para a final fora do escalão. E agora ao triplo do Jorge Tati, a bola não entra, luta ali nas tabelas, ganha o Inácio, mete já a bola, no número 8, o cabo-verdiano Jason Correia. Pequeno rol central com o Rui Carvalho, joga ali no 1 contra 1. Bom, excelente defesa do Ricardo. Mesmo assim consegue recuperar, bem trabalhado, e 2 pontos. GINÁCIO SÁPINDA! GINÁCIO A CIDADE NO BRASIL Exatamente, uma dupla com um árbitro de liga, Pedro Coelho, árbitro internacional português, árbitro FIBA, também o Conselho de Arbitragem Nacional, a ter muito cuidado relativamente aqui à nomeação que colocou para esta final, só assim que vai acontecer. Os melhores árbitros para os melhores jogos. O segundo lance livre então para o Cléudio Rocha e a bola a bater ali em tudo o que era ferro, acabar por cair. Onze que é a luz, oito, o Olhanense. Segue então a equipa do Olhanense no ataque pelo David Carvalho. Já o irmão contra um, penetração, assistência para o Inácio. Olha Mário, mais uma transmissão rápida pela equipa do Cléudio e dois pontos para o Olho Aurélio. Há uma luta muito grande nas tabelas e eu penso que este jogo vai ser uma batalha. Vai ser uma batalha muito forte do ponto de vista físico porque estão em confronto a atletas de grande dimensão. Foi agora marcada a falta o Ricardo Martins, sua primeira falta pessoal. Temos agora a posse de bola para a equipa do Olhanense. E bola já então para o Inácio que está ali, joga no um contra um contra o Cléudio. Bola no Rui Carvalho, a bola a não entrar. Rui Carvalho, um jogador que tem tido uma preponderância tremenda neste Olhanense, das escolas de formação do Olhanense, há muitos anos nesta casa. Um contra um agora ali do Amarelo, 1 e 2 pontos do Olhanense. Segue então a equipa do Cléudio, ataca ali o Bruna Ruzio pela direita. Tenta o Olhanense ganhar posição, segue fora, vai tentar mudar o lado da bola. Não, bloqueio vertical com o Ricardo Martins. Vai jogar do lado contrário com o Coelho Dir, procura ganhar posição dentro do Olhanense. Contesta ali bem o Amarelo Alfonso. O Jorge Catim está aqui, está em jogo, está em recuperação do entorco da tibiotáxica, conferida na manhã final, logo no jogo 1, frente ao Atlético, que o retirou do campo, ainda prematuramente, no primeiro período. No jogo, não mais, porque é um jogo, bem como no jogo 2, na Tampadinha, jogo desistido. E, embora no banco, não chegou a apresentar o jogo, por não estar em campo de desistido. Está a ganhar esta semana, está a jogar em desistido, é uma luta com a capacidade de sacrifício de trabalho gigantesca, e está a dar-se um contribuído, está a dar-se um contribuído à equipa, embora bastante limitado. Segue o Galú, Ricardo Martins, naquele que está nos ouve. Vai vir um ataque, com uma saída esboqueada. Não se pode a bola, o Jorge está aqui. Abreta o lutador aqui do Varelo, pode jogar dentro, sempre se isso não ganha. É isso que faz. O Godot, mudou lá da bola, o Rodrigo gosta a lançar. A falhar, agora que apai soltamente a não querer entrar. Sai, então, agora, o Albuquerque, o Carvalho, transição para o ataque, o Carvalho não encontra um. Bora para o Tampadinha, agora não vai entrar. Esboca ali a bola de salto, o número 4, o Iraço, o Sassinda, a devolver a sua base. O Albuquerque, o Carvalho, comandado o ataque, vai ali um pouco de contexto, está ali, o Carvalho, a bola recuperada, e o Fio do Coelho, assim, não dá falta. Bernardo, trouxe 10, e depois vai, sim, em este período, a ser exatamente o que nós já respeitávamos, um jogo muito equilibrado, muita luta nas tabelas, um equilíbrio enorme, do ponto de vista físico, com muita dificuldade, milagros são muito fáceis, todas as escolas estão a ser contestadas por toda a gente. É o exemplo desta bola, que eu ganho aqui pelo André, porque é muito difícil a fazer a passe de bola. Muitas, muita, muito boa feita, com, 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 também, muita entrega física, para estarmos com o Tampadinha. para a resposta pela linha final, agora, agora, o Amar e o Tom Lopes, sai ali, o Teatro Lopes, até ali, o Garelo estava a intervir, naquela reposição de bola. Fernando Pavela, atualmente, já, com a mão de uma mão bem considerada, eu diria que mais de meia casa, talvez. Segue em grão, equipador, amém, o Vasco e o Vasco e o Carvalho, ganha o Lopes de Carvalho, troca-lhe no doceio, filtração, procura o lançador, escala-lhe com os tempos fáceis, fáceis acinalados pelo Pedro Coelho. Segundo o equipamento do Tom Lopes de Carvalho, o Bruno Rocha, vai comandar ali um ataque, pela esquerda, agora, para o Guaralho. E temos de ver aqui o Ricardo, que se vê também o Guaralho, vamos embora, Jogo. Alainio, Ricardo Martins, para a gente estar aqui, o grupo, a bola vai entrar, salve para o Riro. Pega ali o bloqueio, bola dentro do Guaralho, joga contra o Fernando, e se os piores do Peluz não estão a surgir, o Olhanço claramente vai fechar dentro. Sim, sim, claramente. O Peluz insistir muito também em chegar para o Lopes do Tom Costa, situações sistemáticas, dois contra o Lopes do jogador interior do Peluz, a bola foi para fora, mas efetivamente pôs o tiro a não sair, com a eficácia que se pretendia. Beijos, filhos, então, para o Ivo Aurélio, quando o Carlos Martins vai dando ali indicações ao Ricardo. E o Lopes do Jogo primeiro. Há que aproveitar todos os pontos, a linha do Acelírio é fundamental, o lançamento exterior não sai. Fernando, um pormenor. O primeiro quarto está quase fechado e as equipas não mexeram ainda. Nada. Jogo muito livre. Nada fechado ainda. O Peluz é que também um segundo. Sai, então, um Carvalho, vai continuar o ataque. Estou bom, estou bom à direita, vai tentar ganhar ali dentro. Vou sair ainda de fundo, para pegar os equipos de ouro. Dois controla muito, com a luz sistemática, não estou tentando as coisas. Não vai. A bola. Está em 15 tempo, vai ter que lançar, o Johnson. e tem que poder entrar, salto ali nas cabelas, grande luta. Muita luta, muita luta, muita luta. O jogo vai ser isto. Falta a cima lá, não é? O Bruno Rocho, já na opção. O Bruno Rocho, que ainda não conseguiu. Segunda falta. Sim, segunda falta do Bruno Rocho, já nos chama, disputa de bola, prendeu o pé do Brinaccio. A bola está a custar muito dinheiro, como se costuma dizer, dentro do campo. Um momento de espetáculo, eu acho que as equipas estão a se entregar, e este público, temos aqui, 75, 70%, garantidamente, da bancada principal do Henrique Miranda, composta. Só pode estar satisfeito, com o que está a ver. Excelente, excelente mesmo. Malta, quem os quer a continuar a seguir, pode seguir nas redes sociais. Garrega-se, aqui a TV. Não é que não houve aqui problemas, particularmente, automáticos, porque está a haver um lúcio, um lúcio, e a hora está a zero. Não tem algum problema, no manutenção do equipamento, porque já estava um segundo, eu penso que é o segundo, penso que o Terecoelho já está a avisar os bancos, exatamente, pela pela finaleta, e esse segundo vai ser feito normalmente. Bancos avisados, o que você vê? Um segundo também, não será fácil, cuidar algum proveito, bem, natural. Mas é um segundo que falta, e ele vai ser feito normalmente. Um segundo, então, mais para, a equipa de Alamãs, a equipa da casa, a tomar a vianteira, neste primeiro quarto do jogo. Jogo intenso, no Henrique Miranda. Luta das tabelas, fantástica, luta pela torre de bala, brutal. Todos os que se perseguem, quero aqui no Henrique Miranda, querem em nossas casas, através da transmissão do clube, Atatica Luz, têm, ou podem estar satisfeitos, com os contatos que estamos, a transmitir. Voltamos agora então, também, dar como foi possível, no início de transmissão, lembrar que estamos, no primeiro jogo, da final, do play-off, das horas suas, e do campeonato nacional, da primeira divisão, para que as equipas, possam aceder, para a Liga, porque Alí, chegou aqui, derrotando, em primeira instância, na primeira ronda, derrotou o Alcifreia, por 2-0, e na segunda ronda, igualmente, por 2-0, a deputada, equipa do Atatica de Portugal, no Anamés, por sua vez, século classificado, na fase regular, derrotou, a equipa, do Montabrão, o Sibaki, por 2-0, de Torres Vedras, a física, de Torres Vedras, também, por 2-0, portanto, uma equipa, que apesar, de ter, ficado, no sétimo lugar, e ter averbado, 11 derrotas, na época regular, aparentemente, tem vindo, a subir, a sua produção, muito pela entrega, ao jogo, muito pela luta, temos falado, no primeiro período, relativamente, ao equilíbrio, da luta das tabelas, é um equilíbrio, que era mentiroso, a equipa do Olhanense, tem 11 ressaltos, contra 6 do Queluz, praticamente o dobro, sendo que, a equipa do, em 11 ressaltos, que disputaram, na tabela do Queluz, o Queluz, capturou, 5 ressaltos defensivos, contra 6 ressaltos defensivos, da equipa do Olhanense, de facto, com este, com este espírito de luta, e com esta entrega, ao jogo, esta equipa do Olhanense, tem, efetivamente, criado, graves problemas, às suas equipas, adversárias, e venceu, duas negras, a equipa que está habituada a seferir, mas a lutar, pelas vitórias, estou todo na equipa do Queluz, embora tenha ganho, as duas eliminadoras por 2-0, vou lembrar, que, todos os outros, esta equipa do Olhanense, eu ganho apostas, por rondamentos, num papel muito especial, com um espaço muito reduzido, na verdade, dificulta, dificultou muito a vida, a equipa do Queluz, e então, o que é que me torna a estar, frente ao topo do que estão na meia-final, os jogos, o primeiro, no Egito Miranda, em que as contas estavam, mais ou menos, definidas, ao intervalo, mas depois, o tipo de Queluz a complicar, também, primeiro, obviamente, a equipa do topo do que está, e o jogo a definir-se, enfim, ao seu jogo da equipa do Queluz. O jogo, que volta, na semana seguinte, também na capadinha, o equilíbrio é pautar o encontro, até a entrada do último período, e, no último período, talvez, a maior experiência da equipa do Queluz, a levar-se a seguir, também a valorosa equipa do Atlântico de Portugal. Muito bem, Fernando, então, as equipas já estão a regressar ao campo, vemos, por parte da equipa do Alianense, o mesmo cinco inicial, se me parece, portanto, o Inácio Sassim, o Jasson Ferreira, o Rui Carvalho, o David Carvalho e o Amarilson, por parte da equipa do Queluz, o Mantão Sul, para vir, o Jorge Capu e o Hugo Aurélio, portanto, os três jogadores interiores. Entre agora, o Thiago Pinto, e o Pedro Pereira, o troca para o Ricardo Martins, e o Marinho de Rojo, 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 esse é o Pedro Ricardo Martins, para defender o Master, que é para tentar o Rui Carvalho, mas será para o Pedro Pereira, porque o Pereira também é um atalto muito experiente, muito feliz, maravilhoso, e um belíssimo defensor, e é isso que me parece, já está o Pedro Pereira, perto do David Carvalho, e o Thiago vai ficar com o David Carvalho, curiosamente, são dois jogadores que não é no trigo, não sei se serão felizes ou não. é um show da afirmação do Marinho de Rojo, pelo que o Pedro Pereira, são os jogadores que jogam o Marinho de Rojo, estavam no trigo, portanto, são dois jogadores da casa, e o Pedro Pereira. Segue então, já, aí o Super Vai, comando o ataque, que sai ali no pique do balcetral, com Jason Piroga, vai chegar no patrofídeo, o Maroni, e o João não vai ser do Pedro, grande salto ofensivo, aí o Bola não vai entrar, bom trabalho ali do Inácio, muita luta, Fernando, a luta continua, e a luta continua, mas a equipa do Calus, tem que ficar mais forte, tem que receber dificuldades, tem que ficar de frente, se isso for necessário, a equipa do André está a terminar a luta com a Estabel, vamos ver se for a apresentar o Diário do Pedro Pereira, dois jogadores, bons jogadores do meu pito, e isso é o Jor! 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 E ali o João da Lança, responde agora, o Rui Carvalho, e ponta a mão para o Rui Carvalho. Esta parte, esta punta avisada, o Rui Carvalho é craque. Segue até o equipe do Calus, pelo praia, no plano, tem o Guaralho, em cima, para trás de jogamento contra um, contra o Rui Carvalho, vai infelindo, bola para o Fiat Pinto, vai picar três, não entra, bom salto ali no Guaralho, ele contra o Guaralho, ele no fundo, vai mudar para o Jostapim, e agora agora não entrou, o sete minutos, para o trabalho, acelera o jogo, a infiltração, muito bem, o trabalho, o atleta, por exemplo, não sendo de nada alto, portanto, provavelmente, até é o jogador mais baixo em campo neste momento, mas quando o Rui Carvalho, e muito forte, especificamente, e o Pedro a ter dificuldades, aquilo que o Ricardo Martins conseguiu maniatar este vaso da equipa do Olhanes durante o primeiro quarto, e, efetivamente, agora, no minuto e quarenta, ou a fazer cinco pontos, um drible e uma penetração, o Pedro aqui com alguma dificuldade, mas é normal que o Carlos tenha feito a votação, não era fácil para o Ricardo manter o ritmo e a intensidade defensiva durante todo o tempo, para a votação fazer parte, e a equipa do Calus tem atletas por aí, porque, quando estávamos a dizer bem, o Olhanes ainda não mexeu, não, e de alguma forma, o seu traneiro ainda é bom, o que pode limitar, de alguma forma, é, portanto, é mais curto, não é? O jogo está intenso, já existem algumas faltas, está calor do que o avião, portanto, muita gente está calor, e na viagem, e na viagem também, de algumas centenas de quilômetros, portanto, seria mais normal que o seu treinador pudesse provar a equipa, mas era que sabe, está a colocar no jogo, para já, está no jogo, mas está bem, está a perder, mas está a perder por dois pontos, o jogo não abriu mais do de cinco pontos de diferença, portanto, estamos a falar do jogo deliberado, segue então a equipa do Calus, o Calus para o pomando ao ataque, e o Árbitro manda parar aí o jogo, e a água mágica na família, é desperteço, e a equipa do Olhanes, E é para que a Mastrafeja não se liga para abrir para a Luz. Neste momento, com o piso ao David Carvalho, para defender cara a cara o Tiago Pinto também. Mas agora nessa, por lá, há algum cuidado com o atleta mais renomado da equipa do que a Luz. E o nosso esporte, o Marano, o Marano, o que tem o direto. Para o horizontal, a transferirá a vantagem a marcar os dois pontos. E o Marano, o Marano, a Mastrafeja não tem. Segue a bola para aquele instiapinho, joga no contra-1, e aqui não dá olho, abre para o Jorge, está a cima direita, vai jogar em contra-1, aí muita perfeita por isso, Aurinho bateu de muito braço, e a marcada é uma falta ofensiva, quando há muita falta no português da bola, agora muita falta sobre o Jorge, o Pedro do Coelho estava ali perto, entendeu deixar jogar no primeiro momento, e está a marcada, e segue o jogo, Jorge tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com a segunda falta pessoal, bem visto, trabalhando, segunda falta pessoal para o Jorge Pati, ainda não estamos de jogo, em meio a este segundo período. Não, então, agora vai, e a bola que a pessoa vem com a outra, sempre temos esse outro ataque, o Thiago vira ali no lado para o Pedro do Coelho, está sozinho, vai lançar, não, para fazer a penetração, vai, não se vir mal, se vir mal, e pôs-se na volta da outra, e a permitir o contra-ataque, uau, e ali o Guarelo, e a tirar aquela bola contra a tabela, o jogo está louco neste momento, boa escada, uau, parece uma super pastilha elástica, trabalha agora o Guarelo muito bom, ele é forte, em resistência ações, mas o lançamento é na de frente, Fernando, estamos aqui a perceber que de alguma forma, os árbitros estão com algum critério, é claro, o jogo é muito físico, e porventura o critério é deixar jogar, enfim, há quem concorda, há quem não concorda, eu pessoalmente acho que o contacto no homem da bola é para marcar sempre, até lá, se os jogadores têm todos similares, acho que sim, de deixar o critério mais largo, mas a partir do momento em que a bola entra, o portador da bola tem que ser defendido. Troca na equipa do Caluz, saída do Jorge Tati, não é alheio o facto de ter feito a segunda falta, entrada agora, do Ricardo Ferreira, um extremo encerador, um jogo está parado, outra vez, o Pedro Coelho vai de novo à mesa, olha aí o Carlos vai, 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 vai ser o jogo anterior, para entrar o Enheio, vai entrar o Edelinho, Hierro, o palco tem alguns, a história agora é numa 갈uação, e repara, uns cinco atletas dentro do campo, e um deles entrou nisso, a equipa do Caluz, oigen helfen o Coutinho, a equipa do Aguiarelf, vem com a primeira croca agora, com as pontas do Inácio Fassinda, para a entrada do Edouardo, saiu então o angolano Inácio Sassina, para a entrada do Edi Duarte, gestão de bola para o Calus, não fica, não fica de bola, não te ating, manda-se botar para a sua equipa, que quer ter jogado, que quer trabalhar, mudança do lado da bola, tentativa de jogo em primeiro ali com o Enoide, vai então o estado que é a equipa do Angolano Inácio, bala dentro, bala dentro, mais uma vez o Calus tem muito trabalho, muito rápido. As duas duas bases do Angolano Inácio, é a dupla que eu me costumo dizer quase, os jogadores de Guia, são muito rápidos, mas esperam-se muito. Dois jogadores, portanto, que são da formação do Angolano, se jogam há muitos anos, provavelmente até juntos, olha Mário, e nós enquanto pessoas do Calus, que não podemos deixar de nos afirmar, olha, eu estou arrepiado com esta bondura humana, com este espetáculo que a bancada também tem. O pavião está, eu diria, a 75, sem a solução de uma vida nenhuma, quando dizem que, por vezes, o básquet está em crise, e quando as pessoas também trabalham em parão, da sua divulgação, da sua promoção, as coisas acontecem. Olha ali, um intervalo, desta vez a não entrar, o assalto que tem sido para o Tiago Pinto, tenta já a transição para o Impenho Pereira, joga ali com a neiga na cabeça, devolve o Tiago, vai dar um pequeno gol, para a penetração, bem defendido. E se haja a bola não entrar, e piseu ali. Ferreira, fica o lado ali para o Tiago, e pôr o final somente, até agora. Tenta ativa agora ali no Carvalho, ali sobre o meio, 2 a 3, e o Fernando vai ser um descontento para a equipe do Laganense. Primeiro descontento para um pedido pelo treino do Laganense, provavelmente quer alterar alguma coisa, ou mesmo dar algum ponto aos seus jogadores. Fernando, 5 minutos neste segundo quarto, que é o Luz 20 ao Laganense 16, o jogo agora um pouco mais do Tadalho do Lago, com menos golpes, mais torneiras de parte a parte, mas a luta continua. Sim, é mais do mesmo, a luta continua, a luta pela tabela tem sido a predominância deste jogo, a defesa do jogador interior também muito forte, os critérios do arco-esquerdo-etragem também estão a assumir, a favorecerem também ambas as defesas, mas o critério é igual para ambas as equipas, é o que para mim é mais importante, nós estamos a avaliar o jogo, nós estamos a avaliar a trabalhar ali atrás, que é aqui excelente, indicada, relativamente ao tipo do que é o Luz, ao ter trocado, desde que se calhar alguns jogadores, ainda não chegaram a entrar no treinamento do jogo, e estas são sempre as grandes dificuldades das lutas do ano, ou seja, quando o jogo está com uma velocidade muito grande, com uma intensidade física grande, o jogador tem a tempo da campanha, ainda meio frio, para entrar no jogo demora mais um pouco, já peço aqui porque há outros também, mas estou a pouco por isso, não sei qual é a tua opinião, se podemos dizer. Não, não, estou a pouco, porque por vezes nós temos jogos que não estão tão intensos, e neste caso o jogo está em alta rotação, portanto, entrar às vezes no jogo, não é o tanto fácil, se calhar a própria estratégia do treinador do Mundo Anamense também é por aí, que é manter o ritmo do jogo, e estou totalmente a pôr com tudo. Segue então o Anamense, lançamento para o Eduardo, agora não entra, segue já o Tiago Pinto, com mão da equipa, apresentando o tempo inicial, o Enéio, mostra o seu do Thiago, e é um bom passo do Thiago, para o Edir, e o segundo do Thiago assinalaram de falta, dos que levam este passo do Thiago, é difícil de corrida, passar o primeiro passo do Thiago do Homem, onde o terceiro saiu, há assistência para o próximo jogador interior, quem não foi, que o Edir não tivesse conseguido concretizar. Olha, saída do passe do ginásio, está um pouco chateado com a terceira falta. A terceira falta é um dado muito, muito importante e relevante, esta terceira falta do Rio Carvalho, que aqui obviamente não sai com o tempo, vamos ver como é que a equipa do Olhamiel se reage, portanto, entrou então o Aniel, Aniel Brito, com o número 6, com o verso então o Edir, que é o Luz Vítico, Olhamiel se ações, segue a equipa do Olhamiel, o David Carvalho comandou o ataque, e joga o número 1 contra 1 contra 1 contra o Thiago, e era ali na cabeça do Adir, bem trabalhado, o Edir Duarte, para levar o número 4 nas costas, uma coisa básica, a arriscar muito a minha classe, a ser ultrapassado, o Edir Duarte, e fechar ali aquela linha de passe, muito presente, o Edir Duarte, tudo nas costas, e depois acabou por, conseguir tirar a linha de falta, o número 4 pelo Pereira, o Edir Duarte, que é o meu avanço livre, para atacar o primeiro, a bola bate, e vai lá dentro, e sai, vai ter direito agora, ao segundo, Edir Duarte, aponta, e lá para dentro, décimo setimo ponto, a equipe do Olhamiel, segue o que é a luz do ataque, Tiago Pinto, que é ali a sua jogada número 1, bola para o Olho, bola dentro, para o Pedro Pereira, um contra um ali, ou valia o outro, que alguém está sozinho, e é precisamente, o Edir Duarte, é, não, não, excelente, a equipe do Olhamiel, tem muita preocupação, a jogar dentro, o Pedro Pereira é um jogador, que apesar de não ser muito bom, tira grande vantagem, a jogar aqui, a porta de baixo, e, o Pedro, muito inteligentemente, a colocar a bola fora, e o Inete, com o Tirober, a arriscar, e muito bem, e a marcar, e são já sete pontos de avanço, na equipa do que é a luz, falta agora, a sinalada, segunda falta, ao Pedro Pereira, ainda não dá, dois gols feitos, para a equipa do Olhamiel, essa reposição, vai ser pelo Muitos Fundo, apenas a terceira falta, pela equipa do Pelos, reposição então, para o Amarilson, um contra um contra um boqueio, mas o funcionamento, um contra a bola, é um contra um boqueio, já se encurreia, quer ver o de boqueio, vai ser um contra um boqueio, muito bem, demorou tempo, a decidir o Jason, e muito bem, as duas contra um, por parte da equipa do Pelos, olha onde há algo, vai para a primeira, vai para o Alonso, e a bola, e falta no ressalto, do Pedro Pereira, essa feira, terceira falta, do Pedro Pereira, entrou no ressalto, mas o que não falta, olha vai entrar o Cipriano, vai entrar o Cipriano, vai entrar o Cipriano Cardoso, o homem que foi, fundamental, naquilo que foi, a passagem do Pelos, desta final, quer no primeiro, quer no segundo jogo, frente à equipa do Atlético, muito, muito bem, a ser o melhor marcador, da equipa, em ambos os outros, o que vai entrar, o Cipriano, o jogador da formação, do Calus, e neste momento, o Calus, tem três jogadores, da formação do 5, o Edir, o Tiago Pinto, e o Cipriano, Cipriano Cardoso, segue então, olha esse, comanda o ataque, o Jalson Correia, joga o gol, a Marul, ele é muito bem trabalhado, eu tenho buquei, as costas, mas a bola não entrar, e a bola, e a bola, e a bola, e a bola vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, enfim, tentam afundar, se a moto está pouco saído, olha, e não ora, neste momento, a postura, como ninguém, está avesse, e não há uma bola, que pediu uma equipa, de que perdura, tudo pode acontecer. Antes e depois, o Dr. Torreio Miranda, eu já veo o número por todos, com os jogadores, com os samadouros, Pelo público Puxa aí nos últimos Aqui a Liga Eu vi a Henrique Leandro Eu lembro que estamos no primeiro jogo da final Campeonato Nacional da primeira divisão Isso foi ótimo Que a luz olha nesse Quem vai subir a Proliga Jogaria então o Varelo Bom trabalho do Gavir Bom balamento Um contra um Levou um grande ressaltinho E aí falta E aí falta Quando a gente já reclamar Calma O Fiat Mota Esperou O apito Esperando que a bola entrasse No sexto Foi observada a falta Muito bem Por parte da capela de trás Em dois pontos Para o Guarelo Tem de direção E o Edio Duarte Luiz Aurélio Que entrou muito bem Na tabela ofensiva Vai ter direito Então a beijões livres Converte o primeiro Luiz Aurélio Fernando Não sei se estás do ponto Mas Luiz Aurélio Também tem sido um jogador Se calhar também Derivado da sua experiência Que tem tido Mais minutos Nos jogos mais Precisitos E é um jogador Muito importante Tem sido um jogador Muito importante Na luta das tabelas Também defensivamente Para os jogadores interiores É um jogador Muito experiente Com experiência também De tudo que é Proliga E o CNU E nesta equipa De que a luz Também tem tido Um papel muito importante Fernando Deixa-me aproveitar agora Também para enviar Aqui um abraço A todos Os negros da Malveira Que nos escutam Que sei que são muitos Temos que seguir aqui Muitas mensagens Em particular também A minha equipe As minhas meninas A toda a gente Também A Maltarau A Cateia A Cateia A Cateia A Cateia A Oeste Aproveitamos também Para enviar um abraço A todos os nossos Oiterrâneos Que nos ouvem Nos palocas Angola Cabo Verde Moçambique Inébissal E Santo também Príncipe A Cateia A Cateia A Cateia A Cateia O Báscatebol É Luz É Luz Cidade De Báscatebol Clube Atlético É Luz A Bandeira Da Cidade Segue então o jogo Reposição a ir para o Eddie Duarte É um momento importante do jogo O Ananense tem de fora Um bom carvalho O jogador tem sido preponderante O jogador opta para obviamente Para não o pôr nesta fase Mas é um momento importante do jogo 9 pontos Vamos ver o primeiro para o Ananense que acho Essa luta agora ali do Alarilton É dela não entrar Sabe o que temos no contra-ataque Para o Cipriano Não aguja que eu passe Deveu ao seu vaso Dois contra um Para o Cipriano Muito bom Cipriano Muito bom É uma coisa que o Cipriano É naquela finalização em mim É entrar muito bem Ele é muito equivocado Frágio fisicamente Mas de uma explicação enorme Olha lançamento triplo agora Do David Carvalho O pagador Não olhando Ele sente que escolhido Ele está muito bem Olha para o Cipriano Sente ali o piado Que vai descobrir Este é passo para o Cipriano Não lança Óbita pela procuração Excelente partilha A bola do que é luz A bola não entrar Ganha um litro Salto é bem Está bem Pega ali Passos O campeonouro Eu penso que tem razão Eu penso que tem razão Eu vou ali algum movimento Tem Tem O jogador do que é luz O Pedro Coelho está bem Mas para ser uma infração A regra do apoio Muito bem do carro E agora fazer uma falta E a próxima Estão da equipa do Olhanense Embora-se A dar dois bons felizes A equipa do Olhanense Num momento Em que ofensivamente A equipa do Olhanense Passa mal Sem o seu Base titular Rui Carvalho Afastado da partida Momentaneamente Pelo facto de ser Três faltas A se alzar Dústico A equipa do Olhanense Que deixou Conseguir pautar Os seus ataques E de marcar Precisamente O repartimento E eu não consegui Nem criar situações De lançamentos fáceis E curiosamente também Não sei se também Por alguma Por alguma Algum tempo fácil acumulado Também a luta das tabelas O que ela está A tentativa de dizer Neste momento Os cinco jogadores Estão a jogar No Caluz E o Nileu Seu falta Está muito claro O Pedro Coelho Nestas bolas Não pode deixar jogar Eu estou ali O corpo E os braços Do Thiago E a liberação E a boa vez Agora lamento Mas não posso concordar Minimamente Com este critério Foram três faltas Sobre o portador Da bola E depois é marcada É marcada uma fração Porque o atleta Que o reino no final Não me pareceu Neste momento Deu mais proteção Ao jogador da bola Unicamente quando Ser o jogador Deputado O Tom Morganetti Deu uma vez O critério Deu comandar Muito bem Segue então Olha desse Ataca o lindo David Carvalho Vai assistir o superbeiro Tem que poção Tem que poção Vem aí Muita luta Continua ali A luta grande A recuperação Agora Vem Olha 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 Vai jogar um contra um Tem o Thiago fora Vai lançar o Thiago E é o 3 Mas agora não entra Falta o Ricardo Ferreira Empurrão ali nos costas É mais dois vencidos Para a equipa do Alianelso E ainda falta pessoal do Ricardo Ferreira Para o Alianelso livre Jays Antoneia É a equipa do Alianelso Alianelso Patês Patês Maná E que são nem bons Aqueles para ter servilha E E da turma Exatamente Espetálico Fábrica Servilhada Em Alianel Aproveitamos também Porque provavelmente Temos Algumas De pessoas Não viram Se a ver Em Alianel Que entendam que este canal Acaba por ser um canal De cada um Portanto E é verdade Acabamos por Uma coisa é a nossa análise do jogo Que tenta ser Intercial Para nós ouvirmos Outra coisa é a forma Como podemos ver Mais ou não Portanto Um abraço Para a gente de Alianel Que a nós gostamos muito E por exemplo E por chamamos de ir lá A Fiveta A Fiveta A Fiveta O Jogo E o Teatrinho Está ali Teria mais Para falar Mas agora Agora não tem a tela Porque foi a situação Grande contestação Agora Brancada A fazer-se sentir A pressão A equipa da arbitragem Sim Mas na verdade Já Lançar Lançar Tem sido aqui Alguma compensação Que nos parece O jogo está muito intenso E não é fácil Para os amigos também 10 pontos Para a equipa Do que a luta Está aqui para a equipa Do Olhanel Então o Olhanel Tenta ainda Chegar mais perto Baixada ali A 2 horas Dos pontos Só que ao contra O Olhanel É a mara imensa E ainda vai entrar ali No corpo Mais uma vez Falta no Olhanel Neste momento Não assinalada Portanto Fernando Estamos a A pressão O Olhanel Vai com o do que a luta Estamos a ficar Agora um pouco Em característica Mas estamos a perceber Que Estão a acontecer Erros de parte a parte Exato Exato O que não sendo Não deixa Pelo menos De percebermos Que Não nos parece Que haja aqui Nenhuma Qualquer tipo De tendência Não 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 Para o jogo novo, o árbitro de Coelho vem à mesa, olha Marinho, desculpem-me interromper-te, mas o conflito tem respira. Já fizemos aqui o momento para os papéis de Maná, como insultou o patrocinador do patrocinador de Goiás de Goiás de Goiás. Agora, para consultar o patrocinador social do patrocinador de Goiás de Goiás de Goiás, quer comprar um veículo, dirija-te para consultar, consultar, melhor-se tanto ao fóvel, com linha de cintra. E agora o pavião do Goiás está ao rubro e eu estou arrepiado. Goiás! Conferem, então, ali um muito feio com o Patros Patrins. Não estão satisfeitos com esta paragem do jogo, não beneficia a equipe do Calus, segundo a sua análise, e tem tido maior rotação dos seus jogadores. E a bola já rola, deixa ali correr o David Carvalho, vai iniciar, então, o ataque de 50 segundos para terminar esta primeira parte. 30 segundos, vitória-lhe, bola bem para ali, Luz, Jair de São Paulo, mas muito bem o Ricardo a prosseguir antecipar e interceptar o cara-bola. Já vou sair daqui um desconto de tempo, provavelmente o Carlos Martins vai preparar o último ataque. Jair de São Paulo, Correia, o Cabo Verdeano, abraço para os palotos. Jair de São Paulo, sai ali, saiu a bloqueada, o Rui Carvalho, a bola vai entrar, o David aliás, salto para o equipo do Calus, transição, o Cipriano, para o Ricardo, está sozinho, mas não vai entrar. Então, estava ali o ressalto, o Edir, mas atrapalhou-se ali um pouco para o... E vai, por isso, de situação para esta última posse de bola, a treinadora. Vai entrar o Rui Carvalho, vai entrar o Rui Carvalho, para esta última bola, 26 segundos, vai ser o último ataque. Eu peço que a equipa do Calus precipitou-se agora nesta finalização, porque faltando muito tempo, seria importante ter mantido a posse de bola, fazer um ataque mais planificado, no sentido de ter um lançamento programado. Assim, ter forçado, o último ataque praticamente ficará neste lugar. A equipa do Anelso, vamos ver. Espera ali que o termo chegou ali, é praticamente o lado inferencial entre o tempo de ataque e o tempo que falta para jogar. Jogam com o treino ali, tem a ajuda? Rui! A próxima no lançamento do Aniel, a Patreza, a bola não vai entrar, vai no E-mail, ainda pode ter... Vai lançar o Edir, não é o Zuno, não é o Zuno, não é o Zuno! Agora... Bom, entro, chegamos então ao final, da primeira parte, aqui no pavilhão de Cipiranha, temos então, o Atlético de Félix 30, ou ainda mesmo, 20. Fernando, voltamos daqui a uns minutos. Não se desligue, o jogo está eletrizante! Até já! Tchau! 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 A segunda parte, olha, tudo igual, uma grande luta, equilíbrio em todos os domínios do jogo, a tabela com 19 assaltos para a equipa do Pelo hoje, 20 assaltos para a equipa do Oganense, que tinha sido um dos componentes do jogo e os realçados. A equipa do Pelo hoje conseguiu uma ligeira vantagem dos 10 pontos agora neste segundo quarto, tendo em conta também a saída do base do trabalho da equipa do Oganense, a luta decisiva, principalmente para passar uma com a equipa do Oganense pelos seus ataques. Vamos esperar o que nos vai dar neste jogo, o Oganense vai aparecer agora com uma solução diferente, a jogar com o Thiago Pinto e com o Ricardo Martins de Início, duas bases, vamos ver uma equipa mais baixa, a acelerar o jogo, tem as duas jogadoras mais altas, neste caso o Edir e o Enei, e vamos ver, eu penso que vai dar até ver aqui a dificuldade na equipa do Pelo hoje, na luta das tabelas, porque neste momento tem menos altura, mas vamos ver se em termos de, aquilo que é intensidade defensiva, a equipa do Pelo hoje consegue rematar essa diferença física neste momento jogou contra si. Para já, dois pontos à equipa do Oganense, 30 a 22, vence o Pelo hoje. Segue então a equipa do Pelo hoje, vendo agora com um alinhamento diferente, dois bases de raízes, o Thiago Pinto e o Ricardo joga agora um contra o outro, Ricardo Martins já contra três, a bola não entra, ganha ali o salto e um, já sempre ganha, olha já no trabalho, em cor desta equipa, joga ali com o Ariel, um contra-lhe sobre o Cipriano, já passou, e muito bem. Mais forte fisicamente, abri aquela passada, mais alto também, a autoria que haver ali ao contrário, o Thiago Pinto, joga contra o outro, joga de novo, outra vez, para o Ricardo, pega ali o ok do Henrique, volta para o Thiago, e o Elida liga no contra-lhe, a bola não vai entrar, vai entrar, e a equipa daquela forma que a equipa vai voltar para o sexto, segue o Alianense, o Carvalho no grande ataque, vai já de três, e a bola saiu ali, ao lado, do sexto, apoia as suas pelas do banco, vamos Rui, faz parte do jogo, e manda já a equipa do Carlos, o Thiago Pinto, assim, vai lá jogar o número um, coloca ali no Cipriano, dá lá em cima para o Enel, saída do Thiago, do Thiago, trabalha ali do lado contrário, o Enel, que foi o Adir, já ganhou, já penetrou, bom movimento do Adir, grande bola, olha Marinho, para outros, a procurar muito o jogo exterior agora, muita penetração, poucas entradas também ali, estando muito pouco com o jogador interior, e o que respondeu rápido, já o Alianense, o jogo agora está vivo, sexto-á, sexto-á, é nosso primeiro, atacou o sexto, chamou-te o passado, o Sol, o Sol e o Mar, ali o Pedro, o Coelho, assina as duas pontas, e parece-nos bem, o Inácio está fim daqui, o Sol, o Sol é, do Ar, e os duas pontas serem abravados, segue já a equipa do Alianense, o Mandão Tático, o Carvalho, joga o ponto, já se o Coelho, abre ali em cima, o Amarilson, passa a fíba, tudo esqueceu do Inácio, joga o contra-1, bola fora, leva a penetração, hoje o Dali, falta a conflitação, vai o Edir, a dar ali o tempo que eu estou na altura certa, e a conseguir arrancar esta falta ofensiva, ficar ali, maltratado, o Edir, o Amarilson tinha ali, aparentemente, até, uma boa situação para avançar, toda a equipa do que a Luz estava na área pintada, ele optou por penetrar, e acabou por ter muita oposição naquela penetração, e o Edir foi muito valente, muito corajoso, acabou, como se diz no giro, e atropelado por um comboio, mas, a arrancar, a arrancar uma falta ao seu oponente. Limpeza ali do solo, pedida pelo árbitro Pedro Coelho, reposição de bola, para um, que é o Luz, segue o Tiago Pinto, comandou o ataque, joga ali com o Cipriano, vai um contra-1, podia ser de falta, mas acho que não apareceu, não apareceu também, olha o Luz está sozinho, vai o Tiago, o Luz está contra o Tiago, a educação está ofensiva, bem, bem, é importante continuar, é importante continuar a defender e copiar as horas, nas ruas próximas de sexto. 34-28, a entrar bem a equipadora Luz, a importar os esforços, segue o Ricardo Batis, joga ali um contra-1, abre para o Cipriano, tenta outra vez a penetração, agora sim, o Cipriano, como é seu título, normalmente, quando consegue a bola na mão, é o que acaba por cima deste, vai ter sucesso com a sua exploração, vai-nos jogar o árbitro com esta ação, a Luz, o Cipriano, o Cipriano, não há muita luta, e paz, a Deus, muito bem, muita luta, muita luta mesmo, o treinador do Alianense, a não concordar, e a selamar com a equipa da arbitragem, também, a massa aberta, dessa equipa de bom lugar, a insurgir-se contra a decisão dos árbitros, o que aconteceu, também que aconteceu nesta manhã, mas, temos o texto, o treinador do Alianense, que havia alguma falta, no momento anterior, talvez, talvez, segue o jogo, comandou o ataque agora, o Camisola 10, Ricardo do Martins, bloqueio ali, acerecido do Rafaos, vai no lado do Eneiro, para o Eneiro, tenta jogar dentro, boa opção da equipa do Peluz, trabalha o Eneiro, muito bem jogado agora, ai Eneiro, bom trabalho, é do 3-0, o treinador do Alianense, não me pareceu, se o Eneiro desfez do que eu bloqueio, ganhou a posição anterior, olha trabalho ali, gigantesco entre o Eneiro e o Facinda, ali na casa, a posição anterior, ai agora o Alianense, à procura das vantagens, agora o Alianense, vai no sentido do Facinda, muito bem, a tirada de vantagem, o jogo está rápido, parte a parte, o Eneiro na cabeça, vai para o Cipriano, vamos ver se está com o sexto, não, saída no piado, aqui com o Ricardo Matins, não é no piado, vai para o 3-0, ai agora vai no trás, e não falta, a arrancar, é uma falta ao Facinda, da direita, 3 lances livres, para o Tiago, ação que a bola não ia entrar, não é? A bola não entrou, e de facto, mas o árbitro considerou, que entrou ali no cilindro, de salto, no regresso ao solo, do Tiago Pinto, que vai ter direito, então, a 3 lances livres, camisola certa, Tiago Pinto, e a primeira jogadora, mora, Tiago Pinto, o jogador da formação do que é Luz, comecei a jogar basquete com 6 anos de idade, jogou internacional, português, nas camadas jovens, muitos anos, ao serviço do elétrico, também, o jogador, pela Académica Coimbra, o jogador que, eu e o Fernando, tivemos a felicidade, de trabalhar com ele, e de ser nosso jogador, e de contribuir também, e de contribuir, portanto, um homem da casa, uma referência, da equipa do que é Luz, falhou o segundo, converte agora ao terceiro, para o que é a equipa do Olhané, até para o jogador mais alto, da equipa do Olhané, este Abduai Fatih, Abduai Fatih, que vai estrear-se, um jogador claramente, acima dos 2 metros, e um pouco físico, 2,5, 2,6, impressionante, relativamente, e a diferença a vantagem ali, cuidado, bom trabalho, mudou-se do lado da bola, exatamente, quanto aos dois pontos, muito bem seguido pelo pelo, há ali um toque, há ali um toque dentro da tela, também me pareceu, bom decisão, mas, muito bem, nesta primeira ação, o árbitro do Olhané Fatih, o senhor Bollos, a tirar a vantagem, mudar o lado da bola, e a criar, a criar bem, para a sua equipa, o jogo, um público está eletrizante, ali de parte a parte, olha o superior, para a 3, a bola não vai entrar, ganha a ressalto ali, o Amar Elson, coloca já no seu vaso, o trabalho, olha Merce de Gema, tenta jogar ali dentro, com o Jason Correia, vai, vai, vai o Cipriano, mas a ajuda, e falta até o local, eu penso que o Cipriano, deverá ter dito alguma coisa, é simulado talvez a falta, não sei, ele disse qualquer coisa, ao seu adversário, recebi isso, não, mas o Fábio Coelho, fez claramente o gesto, que simulou ali, ao primeiro contato, o Cipriano, atira-se claramente para trás, a tentar liberar a equipa da metragem, e foi então, avarada, uma falta técnica, vai dar direito então, ao lance livre, para o parque, o Jason Correia, é fantástico, a equipa do Tealão, com a sustentação, de ser acatuada, saiu o Edir Magalhães, e tornou a entrar, o André L, o tão importante, tem sido, ou foi na primeira parte, e é para descender, o Ordovai, sim, sim, mais músculo, redução de bola, para o Olhanel, Samariel, se restreve, o Ordovai, e o Ordovai, o Campo, olha aí, bola para a equipa do Olhanel, o Diagno está a dizer, que a bola foi reposta, já dentro do campo, e alguma violação, é importante, que a equipa do Tealão, não se desconcentra, com estas situações, Jorge Sativa, já se está dentro do campo, é importante, mais músculo, e mais experiente, olha, mais uma falta, para o Olhanel, e a Luz, tem que encernar, um pouco, o jogo, está mal parado, na posição de bola, e naqueles bloqueios, o árbitro, a entender, que o Varolio, abusou do contacto físico, ali, sobre o Jasen, olha aí, o Carlos, vai subir a estrutura, daqui a fazer que a Luz, saiu o Tiago Pinto, o Tio Hernandes estava a sair, efetivamente, e entra, o Jorge Tati, e volta, que a Luz, vai ficar contra os homens, mais poderosos fisicamente, quer o Jorge, quer o Torel, quer o Enei, para os jogadores, mais poderosos, também, na luta das tabelas, este fator do lado do Lai, deve ser importante, luta-se com ele, do lado do Lai, o Torel, e a Luz, 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 muito bem, aqui, com o Olhanel, com o bloqueio, e o avançamento, e o Jandali, e o Jandali, com o excelente pauta, ali, do Jaxão Torel, quatro pontos, para os equipos, a pasta do Cipriano, e se ainda não falta, ou vai, vai dar, o letador, nos livros, vai, que o Olhanel, a ser avisado, pelo lado, o Pedro Coelho, com muita gente, em pé, muito bem, o Pedro, a avisar, o calor do jogo, é propício, a coisa que muitas se manifestem, vamos ver o que vai dar, pelo Cipriano, Cipriano, é não consigo, converter o primeiro, o orçamento, vai terminar, o time, não é o segundo, vamos lá, Cipriano, que a Luz está contigo, a Rainha, Dona Maria, primeiro, do golpe da sua estátua, espera que tu marques, vamos lá, o que é Vindorando, que a Luz, a ponta, a tiro, está lá dentro, 41,36, vai já, o Rui, que a Rainha, comandar a equipa do Olhan, joga ali, está na sua frente, o Ricardo Batins, vejo que o Balina, que é o Vindor, e a Luz, se está por cima da bola, e grande bola, grande bola, do Arzulei, Arzulei, a criar aqui, grandes dificuldades, a minha pergunta é, onde é que está, com a Luz? e agora ali, Esqueramuças, o Gaurelio, fecha-se ali, o Gaurelio, que o Arzulei, terá eventualmente, utilizado ali o corpo, de forma incorreta, não estávamos, a olhar, para, para essa zona do campo, mas muito bem, Fernando, o Arzulei entrou, ganhou ali, duas situações interiores, mudança do lado da bola, para se ter, e está a ter, este impacto, no jogo interessante, vamos ver, se o Gaurelio, terá que ser substituído, e agora, ainda favorável, a equipa do Calus, mas efetivamente, na tabela, o Calus, voltou a passar mal, e uma coisa, que não costuma ser, normal, nesta equipa, do Calus, é que o jogo exterior, não está a sair, lançamentos, três pontos, por exemplo, nós tivemos, duas bolas, que entraram, uma do Gerstati, e uma outra, que não me recordo, não me recordo, qual o jogador, pode-vos já ver, aqui na estatística, foi do Enei, foi do Enei, e nada mais, não é? Dois trix, a passagem do lançamento exterior, muito baixa, de parte da equipa do Calus, ali, o Calus, ficou muito dificuldade, agora ali, segurou o rolo, muito bem, forte, muito diferente, dois pontos, falta, aprovada, no lançamento, do Alvai, Rati, e isto é muito importante, Jorge, foi o seu semblante, sempre muito sério, muito profissional, a encarar a luta, e a encarar o jogador maior, e a marcar dois pontos na cara, do seu avançário, troca na equipa do Calus, e entra o Pedro Pereira, vai trocar agora com o Supriano, não sai satisfeito o Supriano, queria mais, queria mais, ainda falta muito jogo, o Supriano tem que voltar a concentrar, ainda pode ser importante este jogo, vai então para o lançamento, o Jorge Tati, busca ali a mãe canhota, a bola está no ferro, e não entrar, consegue, para o salto, o Alvai, comandou então, o ataque da equipa, agora, o Jason Correia, que anda ali, o jogo interior, para o, o Rui Carvalho, parece que o Rui terá uma vantagem sobre o Ricardo, grande bola, grande bola, agora, muito bem o Ricardo, o Ricardo está fazendo um jogo, um jogo tremendo, tremendo, não luta a estavela, às vezes costas, segue o Ricardo, o maior ataque, vai mudar o lado da bola, pega o diferencial do Praia, aclarar, vai mudar o lado da bola, com o Varelo, busca ali, o jogador interior, pequeno gol central, com o Ronaldo, e o Alvai, é contestar, é chulo, tem que atirar para o Ricardo, e o triclo, isso, olha, o triclo, o Ricardo Martins, a fazer uma falta agora, ali no limite, segunda falta do Ricardo Martins, mas muito bem, grande atitude defensiva, o Ricardo está a fazer um jogo tremendo, do ponto de vista defensivo, está a condicionar, o jogador do Rui Carvalho, que é um jogador profundo, desta equipa do G1, muito bem o Ricardo, e muito bom o trabalho do Carlos, que ao estudar a equipa, do Rui Carvalho, confiou, esta tarefa ao Ricardo Martins, sim, e muito bem, agora, estava ali em crise de tempo, e teve a serenidade suficiente, para matar, é excelente agora, olha, 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 com o Miss Max, complicado, porque o Ricardo ficou com o jogador interior, conversa ali, Pedro Coelho, com o Eneiro, segue o jogo, Ricardo, Pedro, vai para trás, dois olhos, daquilozinho, do par, o Ricardo Escárdeno, com um parado, vai encontrar um no próprio lado, complicado, e o Rui Carvalho, desculpa ali, o Daniel, e o Ricardo, deixa o outro lado ao canto, o Rui vai decidir, já, é o Rui Carvalho, e faz, talvez, talvez, faz ali uma mão, talvez, faz ali uma mão, talvez, talvez, se não, agora, falta o Ricardo Martins, e é a quarta falta, da equipe de Caluz, a partir de agora, é, em 3 dólares, e vejo agora aí, o público, acerto a equipe de Caluz, é a festa do Henrique Miranda, é o Henrique Miranda, fazia um caso cheio, muito bem, o Henrique Miranda, é o Henrique Miranda, que é o Henrique Miranda, não, é assim, o Basque, é assim, toma uma partida, toma uma partida, vamos ao jogo, olha ali, o Rui Carvalho, vai num contra, o Henrique Miranda, que é o Max Schäfer, não sai do preso, vamos lá bater, não, 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 o Henrique, bom look aí do Henrique, E o Dr. Aurel, o Melodisco, a proteção, o Dr. Oceano, o Eneiro de Baixo já não tem para um procurar aquela mancha, já está o Eneiro, e contempla-o, na vida do trabalhador do Olharense, o Eneiro vai já fazer um jogo muito, muito acima daquilo que nos tem mostrado nestes playoffs, e a ser um jogador é muito, muito, muito importante na estratégia do jogo da equipa do Caio Luz, por cima do Dr. Carlos Martins Reyes, foi muito presente da forma como conseguiu aquela bola e atacou imediatamente o Marcos Esquerdo, foi buscar a sua mão mais forte, protegendo o lançamento com o seu corpo, e muito bem, vem também o treinador da equipa do Olharense a parar neste momento o jogo, 10 pontos. Sim, gostou entre eles, o Caio Luz voltou a fugir, voltou para o Marcos 10 pontos, que tinha vantagem no intervalo desta partida, ia voltar a controlar o jogo, mais sereno também, penso, penso que a equipa descontrolou-se um pouco com a entrada do Olharense, foi um dado novo no jogo, jogador com tantos centímetros e tanto peso, mas a equipa do Caio Luz já conseguiu adaptar e conseguiu melhorar e maniatar os ataques da equipa do Olharense. Eu não me canso mais uma vez a procurar ali a vantagem física dos jogadores do Olharense. Mais uma vez a procurar ali a vantagem física dos jogadores do Olharense. a posição da bola para o Olharense, para o Lamar Yossan, vai naquele loteiro sobre o Ardolai, Jason Correia, muda o lado da bola, quarta ali, quarta ali, flex, bola dentro, de novo no Ardolai, muito bem a descobrir o Jansen, 9 a 3, a bola não vai entrar, um jogo jogado pela equipa do Olharense, a descobrir ali o Ardolai, um bom tiro aberto, mas a bola vai entrar, respondo que a Luz novamente a jogada com um bloqueio com dois jogadores da cabeça. Temos um gol de 17. Tome que dentro. Temos um gol de 17. Quando o Freire apontar, eu vou fazer aqui. Temos um gol de 17. Temos um gol de 18. Temos um gol de 17. Temos um gol de 18. Procura mais uma vez ali no jogo interior, com o árbitro lá e também é, não tem um... O treinador é exatamente o que traduziu a demência, que o árbitro lá e que não está em grata sempre, não é? E a consequência da equipa do Calonso já tem que chamar a atenção da equipa que quer um ataque. Qual o ataque? A primeira troca é para o parelo. Há algum movimento estudado para tentar levantar o FIAC para o lançamento, risco não dizer... 23.7, 10 pontos na frente do Calus, sobe a defesa à equipa do Olhanense, vai pressionar ali o David Carvalho, o FIAC Pinto, o Ducalus também joga com 2 bases de momento. O Thiago também é experiente nestas situações, vai proteger David agora com o Magali com a sua mão esquerda, muda para a direita agora. Saída da campeada do Ricardo Martínez, vamos verão por ser campeado. 11 segundos, joga no T41, já passou a penetração, descobre o Leireiro. Ai, o tiro ficou incondicionado pela intervenção do Ducalus e do Caio. 3 segundos, 2, vai lançar o Bui Carvalho no T3. 48-38, 10 pontos de vantagem para a equipa do T41. Mário, e poucos pontos, sente-se muito. A luta das tabelas é enorme, não é fácil, é muito caro a marcação. Embora neste período foi 18-18, essencialmente pela parte inicial do terceiro quarto, que foi bastante rápida, com muitos pontos marcados do quarto a parte. Mas o jogo está bem aberto, está bem aberto, como se está no último quarto, as decisões estão aí para este primeiro jogo. A ligeira vantagem da equipa do T41 é certa, mas a realidade é que também não consegue simplesmente lutar. E a equipa do olho nele continua a lutar e não se dá por vencida, discutindo todas as bolas, como se da vida, se tratasse, entrando-se da vida, da continuidade, da subida à Proliga, que é o objetivo de ambas as equipas nesta sinal da Zona Sul da CNB1, Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Fernando, relembrar também que o segundo jogo irá ser disputado em Olhão, no próximo sábado, no dia 1 do 6, às 17h, e caso seja necessário, iremos decorrer ao terceiro jogo, que será no dia seguinte, no dia 2 do 6, às 18h30, em T1. Sim, aqui no qual é o Henrique Miranda, cabe que seja necessário, e aí será uma negra. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se o Galuz vai devolver em dois jogos, como devolveu em outras duas eliminatórias, ou se ao contrário, teremos uma negra, como sempre que tivéssemos, quando um boalhamento deste par, deste play-offs. Perna a 1ª instância contra o CHQ, perna a 2ª eliminatória, frente à física de Torres Verdes. Muito bem, vamos ao jogo então, 4-4, 48-38, segue a posse de bola para Olhemense, e manda um ataque, o Rui Carvalho. Pede ali a saída, o Jarson Correia, o que é o melhor marcador do Olhemense, com 11 pontos. E ali também, agora recupera ali, agora muito bem o Olhemense. Pede o ataque, Cornos, Ricardo Martins, com os dois postos, e aqui não sei o que não foram. Muda ali o Agamera, joga com o Jorge Tati. Vai aqui o 2 contra 2 com o Olhemense, o toque já já aconteceu, vai jogar dentro. Não opta pelo triplo, o Jorge Tati, vai sem o Olhemense. Mais um grande ressalto do Orelho. O seu sétimo ressalto, vamos Ricardo. E a bala vai entrar agora, ressalto defensivo para um Larderai. Aí o treinador a optar, para manter o jogador, do ar da escritura. O treinador acaba no ataque, saída bloqueada para o Jarson, vai jogar dentro com muito trabalho. O Florentino já passou uma grande bala, grande bala, um bom trabalho, que podia ali falta. A manter viva a equipa do Olhemense no jogo. O Florentino tem um de 40, tudo em aberto. Ataque de todos os negros. E já foram ali os dois doceiros da TVC, do Rafael. E o Valério lá rumo ao campo. O lançamento um pouco fora da sua zona. Tem um pouco precipitado. Esses dois últimos ataques do Florentino, não tinham nada precipitados. Mas o equipe do Olhemense captura com satisfação. Segue então o Olhemense. Bola no lado do Lai. Para um, já sai para o Baia. Dois contra dois ali sobre um. O Carvalho tentou subir um, não vai entrar esta bola. Segue o ataque do Pelúzio, o Pedro Praia. Agora Lundi... Está joia, o Tapinho, vai segurar a bola. O Ricardo todo para ganhar a posição entre o Oro e o Enel. O Pedro Praia vai entrar para fora. e que a bola central são lindos, jogadores contra dois, já passou ali, aquela troca, pega um passo, vai o Aguarelo, talvez passe também a Pedro Pereira, olha, o Inês, o Inês e o jogador do Amarilson, estão picadíssimos, picadíssimos, muito bom fronte físico, ui, o senhor que está a endurecer, o último período, Jorge, muito bem agora, o senhor que está a endurecer muito, o senhor que está a endurecer, o senhor que é testular isto com uma ou duas togas. Já há um jogo para Homens de Barbarrisa, descanso do Ferreira, Ricardo Martins, entra o Tiago Pinto, o que é se conhece o Pedro Pereira, a ficar com o Rui Carvalho, novamente. Amém. Amém. O árbitro não conseguiu-se, agora Ness, 50-40. Vai David Rocha entrar na equipa do Peluxo. Aí o Pedro defendendo. Aí o Pedro, o Alenço. Muito boa a presença. A gente está a passar tarde. Pedro a ter ido ali a cabaço no Rui a marcar. O Rui a marcar dois pontos e a ficar-se com o Pedro Parana. Já o jogo é animadíssimo. Muitos jogos individuais. Iam ter o jogo a sete pontos. Bola então no Aneide. Jogar no Thiago Pinto. Bola dentro no... Já está aqui que não vai desta posição. O Barão vai jogar um contra um. Não opta para o Thiago. Grande lançamento do Thiago. Agora roda-liz agora. Grande salto do Johnson. Vai no contra-ataque. Mote para o Miel. Muito vale o Miel. Lips com o tempo. Sai-se com o tempo. Para o Thiago Luiz Carlos Martins. É que prepara. Neste potencial de... Eu não quero ser competitivo. Mas a realidade é que com a saída... Com a saída do Ricardo Martins. A equipa defensivamente abanou. O Maio marcou um treco. Passaram agora mais atacos rápido. E a realidade é que a equipa do Thiago Luiz... Não foi tão agressiva do ponto de vista defensivo. Esperemos que o Ricardo co-pere e entre rapidamente. Porque estava muito bem no jogo. 50-45, temos então 6-10 para jogar, Carlos Martins a parar agora este parcial de 5-0 da equipa do OMS, que parecia que estava ali a abandonar um pouco, estava no limite, mas voltou, voltou muito bem, não, não, muito bem, esta equipa do OMS, apesar de praticamente só de terem sido utilizados pelo seu 7 jogadores, ao invés da equipa do Pé-Luz, que já utilizou 11 atletas, apenas o jovem Rui Palhares, ainda não participou do encontro, reposição de ao entrar para a equipa do Pé-Luz, Pedro Preira vai colocar a bola no seu vaso, no Tiago Pinto, perdeu a escada corda, vai ser com dois postos bem ali na cabeça do ataque, já lá estão, vai ocupar pelo lado do OMS, vai ocupar pelo lado do OMS, vai ocupar pelo OMS, vai ocupar pelo OMS, vai ocupar agora, para ir buscar este jogo interior, não resulta, muito bem agora ir para a equipa do Pé-Luz, joga dentro do Tiago, bola para o Jorge Papi, é do treino! Jorge Papi! Muito bem, ele está a ser mão esquerda, e todos estão a precisar deste trigo, para voltar ali à distância, continua ali! Jorge Papi! Muito forte! Olha o Jorge, o Jorge ficou bom! O jogador mais alto da equipa muita luta, um jogador mais alto da equipa do Adenenso! Guardulai Fatih! Vamos Jorge! Guardulai Fatih, continua ali numa luta tremenda, tal como o Amar Wilson! É posição para a equipa do Adenenso! Aí aqui é um play, para frente assim o Guardulai, do lado, o Janssen do outro, vai no seu vaso, muito carvalho, descobera ali o Janssen, vai um contra um, grandes defectos, vai ficar curto! Ah Jorge! Entra o Tiago Pinto! Tiago Pinto! Tem agora calma, tem uma jogada contra o Janssen do outro, tem lá, vou muito chupado, dois postos na cabeça, óbita que o Guardulai Neto, já passou o Tiago! É só um lado esta falta, que é a quarta falta do Bui, do vaso da equipa do Adenenso! Muito inteligente aqui o Tiago, a ver que o Bui passou naquele bloqueio, e a forçar a penetração, e a tirar o ponto de volta! É a experiência inicial! Lance importante, nesta partida! 5 minutos no fim, e o vaso da equipa do Adenenso, vê se dão 4 faltas! Sim, a verdade é que ele tem jogado a segunda parte toda, portanto estes 15 minutos, e tem estado muito bem! Vamos ver se o treino do Adenenso opta por alguma alteração defensiva! Marca ao primeiro o Tiago, vai para o segundo, aponta! Marca ao primeiro o Tiago, e a bola vai voar a afilação! Mas também, é meio de violar a área restritiva! A bola também não tinha entrado no verbal! Se agora é Nenso, e manda o ataque! O Rui Carvalho! Pega ali o campo que é o interior, para ir buscar o Amarilson dentro! Boa no lado do Adenenso! De novo, o Amarilson que agora não vai entrar! É só para o Tiago! É o movimento do Carverdeano, mas a bola não! A bola é assim! Tiago Pinto, volta a insistir uma jogada com os dois postes! Agora mudam aqui para o Paul Bir! Ai! Não tinha aí que estabilizar na sua posição o Herairo! Ai! É de segurar! É de desmontar ali um equilíbrio de rocha ao Tramador! Segue então mais uma vez no Adenenso! O Rui Carvalho no comando! Joga com o Jasson Correia! Só para ver o apoio do Amarilson! Ganho de penetração! Jasson Correia! Caldo Verdiano também, de 26 anos! Esta do Adenenso! Levar também aqui alguma concentração relativamente à defesa deste próprio direito! O Carlos tentava defender-se praticamente com dois contra um! Fez uma passagem... Para o partido! Tiago em vestir agora ali! Mal! E vai sair um contra-ataque com uma fundência! Para a equipa do Adenenso em equilíbrio da partida! 5 pontos para a equipa do Carlos! 3'50 para terminar! Tiago em terceiro a ganhar a quinta falta ao Rui! Para a primeira bola! O acerto de um! Alta! O acerto de Pedro Pereira! Para o David! Faz uma finta de lançamento e arrancar uma falta! Ao jogador do Adenenso! Dois lances límites! A visão número 8 do Adenenso! Jaisen Correia! A abramar a sua segunda falta! Vai então para o meu lance límite o Cláudio Rocha! Vamos então para os últimos 3 minutos 36 segundos! Olha aí! A equipe do Adenenso vai sair e entra o jogador número 4! O Inácio Sassinda! O angolano! O Inácio Sassinda! Ainda vê! Estou agora mal! Falha o lance livre! A mão não pode atrever poças! Vai terminar outro! Vai terminar outro! Mais um lance livre! Também ali! Vemos a massa associativa acertar o Adenenso! Vai puxando pelo Adenenso! Durando a jogada de trabalho a transição! E 30 falta! 30 falta ao Rui! Brilhantemente arrancada pelo Pedro Ferreira! E ganhando a sua posição! Segurou-a! E arrancou a falta ofensiva! Ao base da equipa do Adenenso! Eu lembro! Quando o Jovem Reis saiu contra a terceira falta! Foi na altura que o Gui Alonso fugiu no resultado! Na primeira parte! Diz-nos ver o que é que é! Onde vai reagir aqui para o Gui Alonso! Por que a terceira desta falta é importante! O Gui não conseguiu controlar a descolorir aquela penetração que o Pereira antecipou! E esta era aquela falta que podia dar para os dois lados! E o Gui talvez para mais algum contra o Gui! Da forma que ele está ao jogo! E ela é ao jogo possível! Segue o que é a luz então! Pedro Ferreira! Tenta chegar dentro para o Gui Alonso! E passa o sinal e passa o Gui Alonso! Ela é ao contrário do Gui Alonso! Ao plantar o pé de apoio! Entrou naquela penetração! Movimentou os pés antes de iniciar o seu brilho! São os pés antes! Já fica o Boi Alonso! A suba do ataque! O David Carvalho! E joga ali no 4º 1 o contra o outro! Ele vai ao Pedro! Ele vai ao Pedro! Ele vai ao Pedro! Ele vai ao Pedro! É a bola! Não é facilmente ajuizável! Bola com a equipa do Gui Alonso! Gerson Correia aparece e põe a bola em campo, joga ali com o Aniel, olha o Gerson que vai assumindo agora as coisas do jogo, saída bloqueada ali para o David Carvalho, joga não contra um e falta, falta do Anéis, ajuda o Favreau, falta clara, mas falta clara não conseguiu controlar o seu corpo e entrou ali, a primeira falta do Anéis, há dois cinquenta e oito no fim, ao invés, o Anéis já tem quatro faltas e sempre que houver falta a favor do Peluso, Peluso entrou em Bones, terá sempre a direita dois lados livres, ou seja, em que situação for a falta. O que disse a bola para o Anéis, já se correia, joga ali com a Marilson, ele acaba no seu básico do trabalho, para a furança do interior do Jayser que já contou, passou muito bem a 6.30, mas rouba no balão e o Tiago Pinto, a percebeu-se que é aquela penetração e... e bora fora, íamos dizer que talvez pudesse ser a falta, mas bora a mesa, bora a mesa, bora a mesa. A boa rotação defensiva, a parte da equipa do Tiago, a gente que permitiu roubar esta bola. E vai voltar ao jogo, o Ame do Naio, vamos ver se o Carlos Martins reage de alguma forma de novo contra o Aurelio ou não, para já não, coloca ali o Jayser que partiu naquele justo efesivo, passando aqui no Praia, o Davido já passou o Davido, boa bola, grande, topo, não sei se foi do Aurelio ou do Jayser, mas os dois estão perdendo um ponto aqui, é de um Deus, e são só três os pontos, que a equipa do Petrola, a gente vai passar a ser permitido, é muito contato, muito contato, e erra, muita falta, não posso concordar, não posso concordar, esta foi só, mas foi ao 6º de 7º de contacto, já sobre o Tiago, naquela situação que eu bloquei direto, bora neste terreno também do Pedro Ferreira, penso que os árbitros vão ter aqui um critério um pouco mais apertado, nesta fase final do jogo, faltam dois minutos, são três pontos, e o português da bola tem que ser defendido, eu não me canso de ter isto a atenção, seja a favor de quem seja, claro, 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 olha o Pedro na primeira, vamos ver o seu fim, a marcar o primeiro lance-livre, vamos Pedro, estamos contigo para o segundo lance-livre, 55-51, 2-0-2 para o final da partida, e agora na outra meia, marcaram os dois pontos, não tomam 5 pontos de vantagem para o Alonso, dois minutos finais, 2-0-2 para o final da partida, segue um gol, o David Carvalho, coloca ali o golador, entra no ar do mais, joga contra um, vai decidir, não, coloca a bola fora, procura um estrapasso, vai um do Jason, é forte, este é o Tiago brasileiro de 26 anos, Jason por alho, grande bola, melhor marcador do jogo do jogo do Alonso, o pior joga 4 pontos, o Tiago vinte, joga 1 contra 1, o passar este lançamento agora, o salve-lhe-lhe mais calma, o Tiago, o Alonso e o Jason, há aqui o parar, e faz falta em dois, e pode impactar a partida, e quarta falta, quarta falta, marcada pela operária, e falta técnica ao baixo do Alonso, numa altura decisiva da partida, pode ficar, eu tenho que ser honesto, não posso concordar com esta falta, que eu tenho que ser honesto, queremos muito, que eu quero os ganhos, não posso concordar, tenho que ser honesto, não posso dizer outra coisa, então não fica direito, não ficaria bem bonito próprio, é um festejo, o Alonso tem que ter esta, sensibilidade, não pareceu nada, até porque o Alonso tem sido uma alfaga, portanto, teoricamente, não sabia reclamação nenhuma, não sabia reclamação, não foi, tem uma vibração, de uma equipa que está atrás, o jogo todo, e pode empatar o jogo, ao 1 minuto do fim, a verdade, o Pedro já tinha avisado, olha, Pedro, Pedro, olha, chamaram-se dois, e o que é que vai ser, para explicar, que há um lance livre para cada lado, e uma das, uma foi da, da falta dos dois pontos, uma que seria, da falta técnica, e penalizações iguais, o que a regra diz, é que as faltas, se não, a penalizações se não, a bola vai sair, posso pôr-la para a equipa do Telos, foi isto que o Pedro Coelho, acabou por transmitir, também aos dois treinadores, no fundo, a falta, que foi aprovada ao Pedro, ao Pedro Pereira, daria mais um lance livre, à equipa do Alonso, então, se foi aprovada, a falta técnica ao grande, daria um lance livre, e, vão ser anuadas, mas há aqui, questão, da própria equipa do Alpitrágico, está, na dúvida, vai chamar novamente, os árbitros, vai alterar, a decisão, com os, os treinadores, os árbitros, mas tem que anular, não consigo perceber, o que é que, o desafio, foi marcado, não dá mais, mas a falta técnica ao banco, provavelmente dará dois lance livres, não dá um afio, dá um afio, a um afio da técnica, não são especialistas, na arbitragem, nem quer mexer, mas, teatro, então, o nível sul livre, a bola, a bater aí no ar, e não vai lá atrás, e portanto, a poste de bola, aqui a questão, tem a ver, para quem seria a poste de bola, a poste de bola, seria sempre Pucaruz, daí, a ter sido marcado, primeiro, o lance livre, da falta técnica, e agora, o lance livre, para a equipa do, do Alhanense, embora, pareça, um pouco, tão tão discutível, vamos a jogar, então, já são, a equipaia, a equipa do Alhanense, tem que passar a partida, e ainda, parte na partida, a 56, a um minuto do fim, ali, o equipo do Palos, que vai ganhar, o jogo, 23, 20, no fim, é o jogo importante, para o primeiro gol, e segue o Tiago Pinto, que manda o ataque, passando a vista da bola, olha o campo do Flore, o gol é lindo, o enaio, o ataque do Flore, o Flore já passou, tem que passar a bola fora, a bola vai seguir, Tiago Pinto, 3 contra 0, vai passar para a frente, olha o Alhanense, e o segundo tempo, o tempo, o tempo não para, o tempo não está a parar, o tempo não está a parar, sim, o Rojo andou ali, alguns, 4 ou 5 segundos, talvez, vamos procurar ver, vamos procurar ver, quanto tempo andou, vamos procurar ver, quanto tempo andou, o tempo vai ter que ser reposto, Fernando, Fernando, cerca de um minuto e pouco para jogar, parece-nos que neste momento, o Alhanense está animicamente, bem de baixo, bem de baixo, teve o jogo todo a perder, e passa para a frente, é muito complicado para a equipe, do que a luz, há pouco mais de um minuto, do fim da partida, ter se deixado a ultrapassar, quando teve 10 pontos de avanço, a Mera, também, da equipa do Alhanense, mas vamos confiar, que esta equipa do que a luz, é uma equipe, que tem muita experiência, e conseguirá, com certeza, dar a volta, a este jogo. O que o avião continua ao rumo, parte a parte, vemos ali também as exércitas, no Alhanense, que viajaram, provavelmente, do Algarve, até, que a luz, certeza que sim, poderão ter alguns familiares, aqui no Conselho de Cintas, Pós-Bola, 59 segundos, para ajudar, vai haver mais segundos, porque, é rapidamente, que há de haver, manualmente, há algum tempo, acordamos que o Victor, não entrou, Pedro Pereira, coloca a linha do Enel, a bola já para o Jorge, está aqui, e a Pinto, vai no 1 contra 1, já passou, o Pedro Treja feito, o Thiago agora abriu, já não é o filme, o Thiago, e agora não entra, no Verde, bolo do Queloz não, chão, a gente está vendo, quatro pontos, quatro pontos, o Pedro do Guelaí, que é difícil, isso é difícil, para quem, porque a luz, 38 segundos, duas, quatro escolas, com menos, recordamos que o resultado 60 a 56 60, exatamente já se encontra no marcador 34 pontos 38 segundos para jogar, ainda há muito tempo obviamente é um básquet o futebol vai ser agora para a equipa do que é o Luz vamos ver a opção do Carlos Martins se opta pela posição na Lua de Cunha na Lua de Cunha já avançado no meio campo o facto é que a equipa do OMS tem muito mérito esta recuperação mas o estampo aí a altura a 10, 11 pontos manteve-se sempre no jogo e curiosamente com a saída do seu jogador ou dos jogadores mais do trabalho outros jogadores assumiram-se e o ponto de vencer vai estar muito bem ao contrário da situação na primeira parte quando o Rui saiu a equipa do OMS teve muita dificuldade em se encontrar desta vez a equipa vai passar para a frente e estar claramente ao lado de cima deste jogo vai ser muito complicado estar aqui do que é o Luz neste momento estar a volta ao jogo vamos ver este ataque cada posse de bola este ataque seria que é extraordinário e muito importante para a equipa do que é a Luz é muito importante marcar dentro das jogadores contos mas é muito importante vamos ver olha o Thiago botando ali sobre o Jorge Tapir é no 3 que o Jorge vai e vai é importante descarre esta bola falta ofensiva falta ofensiva é importante 25 pontos para atacar e o Brasil não está ao número é uma aposta de bola para ganhar o jogo não, não dá a direita dos acessíveis não dá a direita dos acessíveis o Jorge está aqui com uma calma total, aconselho a calma aconselho a calma pelo um dos seus colegas o povo a fortear pelo seu febre pelo fundo vítima está se dirigindo a ele e ali o transador Anelso, olha o contacto sobre o Doutor Carvalho, aquela transição do jogo, e aqui o pé da jogada Carlos, vai ser de novo os dois postos na cabeça do garrafão, vai optar pelo lado do areiro, contra ali o seu gringo, mete pelo areiro, agora vai desculpar pelo bolo, o bolo do bolo, conseguiu desculpar, e a bola para o Jorge está aqui, ali está tudo naquela bola, é a bola Pedro, e volta, ao fundo, o Pedro vai ter dois pontos livres, e essa é a aguentação, literalmente, ambiente de uma autêntica final, nervos, aguenta coração, aguenta coração, e muita luta, na verdade lá valiam muitos contactos do pato a pato, mas tem sido o critério, tem sido o critério, extremamente difícil de analisar, desta vez, confesso, houve vários, vários contactos físicos do pato a pato, na verdade, esta última, a última bala se parece-lhes que é falta sobre o Pedro, sim, claro, claramente, mas aqui porque ela está muito despedida neste ataque, e o Pedro Pereira, que ainda não foi ao meu lance livre? Já, já foi, já foi, Fernando? Já foi, e marcou, podemos ter para novamente também? Não, não, o Pedro vai marcar os dois, e o Pedro Pereira, que vai o impacto da partida, a 60, um segundo, e é lance livre, Quase para ganhar o jogo Vamos ver 1 segundo e 3 décimos O Pedro Pereira Pega na bola Atira e a bola rodar e não entrar E vamos ter prolongamento A bola Pedro Temos prolongamento 60-60 Pedro Pereira Com a posse de bola Para ganhar o jogo Mas na verdade A Luz esteve no limite De perder esta partida E eu tinha pedido Que ia a usar prolongamento Grande jogo A emoção Estar acima de tudo Pedro não tremeu Mas mantou o primeiro E conseguiu arrancar a falta É sempre aquela situação De falhou e podia ter ganho Não Se eu não ter arrancado a falta Eu não teria importado de ter empatado o jogo Parabéns ao Pedro Parabéns a aqui com o Miqueluz Se agarrou esta forte bola Como ninguém São 5 minutos de luta São 5 minutos de acreditar Que é possível De lançar De lançar Neste 4 de 1 Se destacou claramente o Jensen O Jensen O Jensen O Jensen tem 20 pontos 11 ressaltos E foi um fator desequilibrador É um jogador desequilibrador Nesta partida 3 jogadores Acima dos 2 dígitos pontos Do Jensen Para o Jensen Para o Jensen Para o Jensen Conseguir equilibrar a partida Porque está a vencer garantidamente A luta das tabelas É importante Porque a Luz Retome o caminho Das tabelas Se conseguir E equilibrar Será muito mais simples É neste capítulo do jogo Que a equipa do Olhanense Tem supervisado E tem criado Estas dificuldades A equipe do Jensen Eu estou Enfiado Com este ambiente Vivo ao básquetbol Para quem diz que Não é possível Criar espetáculos Meus amigos Não estamos na Liga Não estamos na Proliga Estamos no campeonato Da primeira divisão E o campeão está cheio Há gente a vibrar Há jovens a vibrar E vamos ao jogo 60 a 60 Começa o prolongamento E sai a bola no Thiago Coloquei o Nicolaneiro Vai de 3 O Thiago Finto Está bom Triplo Thiago Finto É virado O Thiago Este povo já É tipo do Olhanense Comandar ali agora Rodrigo Deus está forte Puxamos a secar a mão Não vamos a perdê-la Agora aí E dois pontos Põe aqui O Balganense Grande bola Grande bola agora Do David O David tem estado Muito bem Vai ter ali A cama suficiente Vai ter ali A ficar o jogo De novo De novo ao campo Segue então O Pedro Pereira Pega ali o bloqueio Sai o Leilho Vai sair do meu fiado É o Thiago Finto Vai ter que chegar um contra um Essa coisa vai ficar A sua mão esquerda E o jogo do Morro E... Vamos ver o que acabou o Olhanense Vamos ver o que acabou o Olhanense Vamos ver o que acabou o Olhanense Um... O David Carvalho Deve ali já o jogo Deve ser parada Aquela contração E falta Acima de mim falta o árbitro Deve ter o grupo Mas o Ineito tem que sair mais Ali naquela Tirar um pouco Tendo aquela linha de passe Está a deixar Está a deixar Que o Amarilsson Embalhe É mais rápido É que tirar a linha de passe Porque o Amarilsson Que... Ele já saiu Na final de outubro Agora o dia O Espírito do Ouro Neste momento Lança o livro É que o Amarilsson Agora a saída Muito comprida Tem mais um Para poder empatar o jogo E a luta frente No ponto Vai ter mais Lança o livro É no final O Amarilsson Tinto Procura aqui o botão Do Eneio Vai do 3 O Tiago Já se libertou A bola não entrar O barco ali do ferro A salta defensivo Para o O Jason Correia Tem estado muito bem Este cabo brilhiano De 26 anos Tem que vir para o Orenense E tu anda O ataque agora Sobre a esquerda E vai para a plena Júlio interior Do lado do Lai Bola dentro Vê o movimento Dos três colegas Vai libertar o Jansen Verão O quarto ali do jogo Está aqui 3 contra 2 Tiago Abre o Limpio do Prora Passava a turnada De volta Com o Diago Agora está o líder Finalmente O 3 contra 2 E desprezaram Que a língua Estou contratado E o Jansen Já não tiveram O Dio e Fá Mas houve ali Muita Ceremonia Na hora de resolver Aquela superfície de superioridade Os jogadores A vez que se afastarem A atenção do defensor Convergiram os três para o meio Foi fácil Açapelharam-se os nossos grupos E o próprio defensor Fosse que o controlaram muito bem E aquilo que inicialmente Parecia uma superfície de superioridade E era uma superfície de américa Foi enumada pela própria equipe Que é hoje E vai Agora é O que deu no traje ali E o NL Tentou mais uma vez Calvar ali Aquela fazada Mas claramente Agora é movimento esse Portanto Vai assinalar esta falta Vai o Da Fica Para o avanço livre É o que ainda não foi a falar Vai também Para lançar Lançou o primeiro E não Converto É Merda A equipe agora O NL Está com uma percentagem baixa No final do jogo Dinha 62 100% Aliás 50% Portanto está abaixo Diz neste momento O que é Francamente Móvel Falha o caminho Para o segundo Falha o tamanho Grande Que só Toro do Thiago Pinto Tem que buscar aquela bola A segurar o empate Mas o jogo não pode Ser empatado Vai ter que haver um vencedor hoje No primeiro jogo do playoff 63 63 2 40 Carrega o do Pereira Grande penetração A bola não vai entrar Eneipe Lutado na cabela Recupera 1 Do trabalho 3.2 Passa ali para o Jason Grande Passa para a frente E olha o Nelson 2 minutos no final Pedra jogada Corre Vos Piar Pinto Mais uma vez Aí Vem da entrada No ponto do Thiago Já me colocava Trabalho Do Thiago Abra ali Para o Jorge Tapia Vai ficar a sua mão esquerda Já passou Grande contra Luta 1 na cabela Nada é assinalado Mas isso é mais uma Descobre o Nelson Bola agora para o Aliano Volocante para o Vitoral E entrar Vamos tentar aqui para o Vitoral E 3 pontos Bom trabalho Vitoral E tem se assumido Como uma peça fundamental Também 5 pontos 5 pontos 5 pontos Agora 52 A 1,52 Consegue a lutar A equipa do Calus Muito a lutar Nas tarefas Mais uma vez O treinador A dança Acostar No ar do Lai E tem tido Um impacto Muito bom A musulha Com um Com um Muito sentido Há muito peso e aquilo que a Luz até tem muita dificuldade em contornar esta situação. A partida exterior era ao sair um pouco a um tricolor de Tiago Pinto no nível deste prolongamento, mas a realidade é aquilo que a Luz está com muita dificuldade em colocar em prática os seus movimentos aos desafios. Segue então o jogo, 1-52, o Amanece na frente, 68-63, a Corse de Bola vai optar o Carlos Martins por avançar agora para o seu lado atrasivo. Exatamente, de início já para lá o árbitro Pedro Correia, Pedro Correia, aliás, e vai dar o posse de bola ao Jorge Tati. Trabalha a linha da saída do Tiago Pinto, entra ali na bola, vai do 3, mete para o Jorge Tati, é do 3, agora não entrar. Grande ressalto do Cláudio que não é para ter valido 2 pontos assim a você. Não pode olhar ali aquela bola. Aí o Tiago ali muito bem, muito bem 2 pontos, e grande luta. A equipe Bola nem está a ficar assim automaticamente com os pontos de bola. É demonstrar muito curioso, é demonstrar muito curioso. É muito complicado qualquer luta agora na volta. 7 segundos para girar. Segundo a vida. Aí Tiago, agora para o Tiago Pinto. 2 contra 2. A senhora é Tiago, vai para cima. Grande luta, vai até marcar. 3 pontos de diferença. 1 a 7 para terminar. 65, 68. O que manda agora o ataque ali. Já são de Trabalha. Vamos ver o que é que perde o palácio do Tito a fazer. Vai buscar seguramente do lado do Tito ao lado contrário. Já está. Bola dentro do lado do Tito ao lado contrário. Já está. Cortes agora suscitos. Do lado contrário. A jogada aqui com o Amarilsson. É de nós. Não vai entrar. Outro salto importante. E 50 segundos para girar. O que manda o ataque do Tiago Pinto. Pedem as duas jogadas corpos. Ele está ali pelo lado do Eneide. Já passou de uma excelência. Grande excelência. E... Algo dois pontos. Não vai contar os dois pontos. 2 20 libros para o Eneide. O árbitro a considerar que... Está bom lá para tocar na tabela? Algumas dúvidas? Sim, tem. Algumas dúvidas. Mas... Vamos aceitar. Para o Eneide. Vamos ao jogo. É que ainda não é que tem palha de um cilindro. Esta está... E que palha entre o Ronaldo e saiu. Vai ao primeiro. Para os Martins a mandar... Seguir a defesa. Vai fazer uma opção na bola indieta. Vai ao segundo. O Eneide. Estarca. Dois pontos. 40 segundos. Sabe a ter essa equipa do Que Luz. Comanda o ataque. E como tem vindo a acontecer sempre um... Jackson Correa. Pede mais uma voz ali no vídeo anterior. Agora é um Omar Wilson. A bola é ainda do Olhanense, 6 segundos de ataque para a equipa do Olhanense, o Diáli falta, é importante ele buscar esta bola para o Caluz, o David Carvalho, 6 segundos restam do ataque para a equipa do Olhanense, movimento 2, o ataque, bola fora do Olhanense, é perdido, pelos seus jogadores, Ok, para o Jason, olhou, agora não vai entrar, 15 segundos, vamos ver se é para empate, se é para vitória, o Diáli pinto abre o Caliz, já passou ali, e a bola do Olhanense, Parecia-nos que o Iber, que o Diáli ia assinalar qualquer coisa, não assinalou, mas o Diáli pinta fazer uma falta rápida sobre o tempo, se é sobre o Jansen ou sobre o Iber Iber. Corazão, Coraza e Correia, Cabe Verdeano, tem empate de se marcar os leis, nãoふam, não ensinam a bola, max!!! e falham o primeiro, é importante agora ganhar este salto, esta bola agora é decisiva, não há desconeg partido da luz, Já o viu Quando a equipa ficou 5 pontos atrás Temos que parar o que não Porque nesse momento não vai Vamos ver como é que esta próxima bola agora vai ser Compartilha Agarrou, aportou E marcou 3 pontos É de ser um triplo pro que ela escolheu empatar Para a terceira bola para o Thiago Não vai para o Jorge Pati Acelera, derriba, vai subir Ponte e 3 pontos 3 pontos 3 laços livres 3 laços livres para o Jorge Vamos ver, está na mão do Jorge São 3 laços livres para empatar o jogo Para as mãos do Jorge Jorge Pati, recordando que é um jogador Extremamente experiente 35 anos Internacional Angolano Ex-atleta do Ibo Ex-atleta do Inter Já com participações Um jogo está aqui na base Portanto, não há mais tempo para jogar Há um décimo Vamos ver se temos prolongamento Ou se é vitória Forasteira do Ibo Forasteira do Olhamense Jorge Pati Agora vai para o primeiro Vai para o primeiro E agora uma experiência Há gente que é luz 2 pontos de diferença e 2 lanches livres para o Jorge Pati E esteja o Fernando E esteja o Fernando lá aqui Coração que aguenta Vamos lá Jorge Temos pelo menos mais um prolongamento E o Jorge aponta a canhotas Está lá dentro Está lá dentro A bola vai bater Parecia que ia sair E acabou lá dentro E temos o último E temos o último a cilindro Ou vai o empate Ou vai a vitória do Olhamense E o Jorge aponta Concentra Respira Agarra Vamos Jorge Vai na minha bola Vai buscar a sua mão esquerda Concentrou Descontraiu Olhou Atirou Matou Empate É mais um Jorge Pati É Natura Segundo prolongamento Ai Mívia Mãe Deus não fica tão longo Não há coração que aguente Não há coração que aguente O pavilhão está todo do pé São 11h20 da noite O Henrique Miranda está ao muro É a loucura Espectacular Aqui no pavilhão E vamos ver Ainda falta um décimo Ainda falta um décimo de fim Não estamos no fim Atenção Eu vou-lhes quanto tempo Para aqui com o Olhamense A bola vai seguir Provavelmente a tentar um ou a outro E é bonito ver os jovens a vibrarem com o jovens a vibrarem com o básquet O Olham continuou a dizer que é bonito Que o Vasco do campeonato está vivo Que pode continuar a acontecer E vamos ver Olha troca de equipa do que é luz Que a luz vem E o 5 mais alto Vamos ver se esta bola consegue ser defendida Vai ser um alho e outro É um décimo É um toque de fôleibol Não pode agarrar a bola Não pode agarrar E não vai dar Já está e acabou O 1º prolongamento E o toque foi outra vez O Jorge Tati Sim, sim Bom E eu vou ter que aclimar aqui um bocadinho água É um espetáculo É um grande espetáculo É um grande É um grande É um grande Também de Dar aqui 500 parabéns ao tipo de Olhamense Naturalmente Uma equipa As duas equipas acertam Uma da outra Um jogo fantástico Uma entrega Brilhante E é uma das equipas Alguma terá que ganhar Nós obviamente Estamos no No O que é a luz que não Não queremos que o que é a luz ganhe Mas vamos poder fechar De dar uma palavra Muito, muito forte A esta equipa de Olhané Tem feito um jogo fantástico também Chegamos agora à estatística Final E continuou a supremacia A luta das tabelas Por parte da equipa do Olhané Com 44 em salto Contra 32 Da equipa do Caluso E nos resultados ofensivos O Caluso conseguiu apenas capturar 7 Na tabela do Olhané O Olhané já conseguiu 16 Em salto A tabela do Caluso Em termos de marcadores Destaca-se A vila a destacar-se do Jason Correa Melhor marcador da partida Com 23 pontos Em seguido Do Jorge Tati com 14 A equipa O Caluso O Jason tem já Um duplo-duplo Uma vez que conta com 23 pontos marcados Contra esse salto Aqui está É claramente O MPP Até à data Desta partida Sim, o Jason tem estado Muito bem Ele que vai com 45 minutos Fernando O aspecto físico Sim, vai ser preponderante Mas repara A equipa do Olhané Tem ajudado muito pouco Jogou com 7 jogadores No meio de puniço E no final Tem acusado Alguma Alguma dificuldade A causa desta medida Que a luz Com uma troca Vem o David Rocha E entra E entra O Hugo Aurélio Carlos Martins coloca também Em período de aquecimento Ricardo Martins Que me parece Já tinha tido um papel decisivo E Após a sua saída O jogador Carlos Tremeu É um jogador com Uma intensidade tremenda Do ponto de vista De ser sigo E a realidade é que O Camus teve muita dificuldade Em parar o vaso Da equipa contrária E após a saída Do Rui Carvalho Foi o seu amónimo De vir A segurar O comando da equipa E a realidade é que Após o sete pontos Chega o sete Seguem todos os outros E vamos para O segundo Para o agonamento É o O David Carvalho Que manda ali no ataque Joga no 4º1 Sobre o clube de Ferreira Abra aqui para o Abra Alisson Ele jogou o Rui O David Carvalho O Bato É da contração É natural Os jogadores Estão em medo Também E para o final É a loucura Segue a equipa Do Calum Chega o clube de Ferreira Abra aqui para o Alisson Vira para o Thiago Bola dentro Para o Diago O Jostapim É do 3 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 Tiago A pinta É do 3 Começa Este cúmulo É um olhamento Da mesma forma Que o clube do primeiro Ou um triplo Vamos ver Muito bem A resposta É o Jensen Que é grande O Jensen Está a fazer um jogo Brotal A aguentar ali A pressão A conseguir marcar A mesma Quarta Com a defesa E dois jogadores Em cima dele Que é o Luz Na frente Segue o Thiago Vinto Vai do 3 Isso é criança Mas a fazer agora O lançamento Ainda foi Quitada Agora a clama E muito bem Pedro Para acalmar o Thiago O Thiago tem de se acalmar Estamos numa situação Muito importante Do jogo E o Thiago tem de ter calma Claro que sim É dali que Entrou ali no cilindro No lançamento do Thiago Na verdade o Thiago Também faz muito bem Este tipo de lançamento Mas o Thiago tem de ter calma Até que se concentrar Eu percebi o tiro O Thiago quer muito Quer muito Ganhar este jogo Segue a equipe do Anamense Passou a bola Para voltar Para o comando Que o meu poder É o Jason E vai no outro Para o mais ou menos No momento Ninguém está parando o Jason Ninguém está parando o Jason Ninguém está parando o Jason Não vai arriscar o seu lançamento O bora para o Thiago Pinto Não estou sobrevivendo A espelha do Thiago E a espelha do Thiago Muito bem É isto que o Thiago tem de fazer Muita, muita pressão Sobre o Thiago E o Thiago tem de libertar É o que vai descobrir O Thiago tem de baixo O Thiago tem de baixo O Thiago tem de baixo É isto que o Thiago tem de fazer O Thiago tem de baixo O Thiago tem de baixo O Thiago tem de baixo 4 contra 3 Descobre aqui O Jorge Tati É de 3 E viram 3 conflitos livres Agora sim Vai entrar Claramente 1 contra o Abduleia 3 conflitos para o Jorge Muito bem O Jorge Tati A assumir O Abduleia Perdeu de alguma forma O controle cultural Entrou no corpo Do Jorge Tati Que vai ter 3 conflitos livres Novamente E à pontua Recordamos que ele marcou os 3 Não é? Sim Esperemos que foi que tenha Exatamente A mesma eficácia agora E vamos ver o Jorge Que é a luz da frente por 1 3 destinos para o Jorge Tati O primeiro Abduleia Sim Venham agora Ele que a pouco Tinha a marcar os 3 Que levaram a equipa Do Carlos ao prolongamento A equipa do Carlos Que estava no limite De ficar Atrás Deste primeiro jogo Do playoff Aí o Jorge agora a marcar O Jorge Tati O Jorge Tati Vai ter direito ainda a mais um Que é a luz da frente por 2 2.48 para jogar O tovião já está de pé Ninguém consegue ficar sentado Vai ficar curto O cansaço começa a ficar O cansaço começa a ficar A batalha Vai ter um Vai ter uma barra E vai ter uma barra De novo O Jorge Tati Vai ter um O jogador contra o segundo Varelo Vai ter uma mania de fundo A gente abre aqui Aí É mesmo É mesmo O torno do borra E o Maniel O jogador que não está aí É possível Tem um aumento Agora eu não faço é necessidade é passar a equipe para frente do agonense olha o Thiago já passou o Guaroli o Guaroli é outra vez dois contra um passa para o Jason vai fazer dois pontos a bola não entra a bola não entra o Jason que ganha que grande pata do Thiago naquele South 2 muito bem Thiago agora efetivamente não te estive ajudado e Jason que tem estado brilhante durante todo o jogo provavelmente no sexto caso mais fácil nunca condenaram o jogador por falhar uma bola o jogador que mais quer marcar é aquele colégio tem estado fantástico o Jason mas na bola que parecia mais simples que ele foi depositar mesmo lá em cima do sexto agora o Bruno acabou por sair e no ressalto ofensivo saqueu ali um salto mas acreditou o Thiago Pinto bem de trás para fazer ali um contra e manter a posse de bola da equipa do Caluz que é a Luz que está atrás 75 Caluz 76 olha nesse posse de bola para a equipa da linha de Sintra comando ao Pedro Pereira vale um goleiro cá em cima para a procura do Thiago Pinto aquela saída bloqueada e uma falta atacante sinceramente o Thiago Pinto o Pedro marcou marcou ou já está aqui? mas não quarta falta estávamos com os olhos naquela saída bloqueada do Thiago Pinto para a recessão falta do lado contrário o Pedro estava bem posicionado que era bem de fundo e ele teve a marcar esta falta segue o jogo olha o menino para frente e mandou um ataque mais uma vez é o Guarelo é o Guarelo que naquelas mãos embaixo já espera é o Guarelo é o Guarelo é o Guarelo olha Mare não sei tu mas eu estou aqui em casa está um calor está um calor está um calor está um calor aqui no final e para o bar está um calor deixa aqui que é um os outros que é um vamos puxar o esporte pela equipa da linha do Sintra comanda agora o Thiago Pinto pega o Guarelo já passou abre aqui no Guarelo sai do 3 em Guarelo agora não entrar ganhou o Jason só dá 4 piadas e falta o Pedro do Thiago Olha lá! Ali a falta é o Santiago Pinto Daquele que salta atentivo O ar lento A equipe do Olhamense Um minuto para lhe chegar Jason vai no 1 contra 1 Verda 1 contra o Bola Está muito férrigado o Jason Coloca a bola dentro O Ardurai vai chegar no contra 1 56 segundos Fernando Agora parece claramente Os jogadores estão a entrar no âmbito físico Mas viemos dos lados No âmbito físico tremendo Relembrámos que vamos Isto tem que ser marcado É mais uma vez É uma carga E é uma carga Outra Finalmente Finalmente 2-2-5 para o Thiago Pinto 44 segundos Tem que jogar O Ananenso continua na frente por um ponto Thiago tem 2 tiros Para poder passar para a frente A equipa do Calus Ele que tem 3 em 6 Daí o lance livre É um balançador mas hoje não está nos seus dias Mas marcou E ele está na partida a 76 Thiago Pinto Camisola 7 Vai receber a bola de novo do Ardurai Pedro Coelho Há umas, há duas, há três, há quatro Olho Apontou Agora o Ferro não entra e saiu Vamos para o futebol de 40 segundos do jogo É o Jason É o Jason Vai o Garelo Mas o Jason vai passar E a luta na tabela Vai, vai, vai o Garelo Calma Thiago O Tualismo vai no chão Não para o árbitro E vai a risco E o Jason está desgastoníssimo Está muito desgastado Ele resolveu Durante a grande parte do jogo Foi ele a resolver os problemas Seguem aí com a bola desse E muito bem E nesta altura está Desgastadíssimo Olha Quinta falta Quinta falta Para o Ardurai Pati Vai reentrar o Safinga O Ardurai ainda não deu conta Que tem 5 faltas E o Varelo E o que? Fernando tem 5 em 6 lance livre Portanto é um marcador interessante Vamos ver Para um jogador aparentemente interessante Que é uma linha de lance livre Ele está ali a respirar O Ardurai é um atleta Extremamente experiente A remateu a bola Apontou A falar E saiu de novo E os lance livres a revelarem-se Extremamente importantes Nesta fase do jogo 19 segundos para jogar Empate a 76 E o Varelo Agora a marca E o inicialmente Temos por longamento agora 19 segundos 1 ponto Vamos esperar E aqui para o Varelo Que é que a gente consiga defender esta bola Não sei se é possível Não precisa por longamento Mas Estes desalém Porque pode haver uma falta Para o jogo está aí Mas sim Um abraço A gente consiga para o Varelo A gente consiga para o Varelo A gente consiga para o Varelo Os Palopos Os Palopos Portanto do Norte Sobre 900 pessoas A ver esta transmissão É de facto Um número fantástico A juntar A toda esta A bola humana Impressionante E está aqui Um equipe virando esta noite E deixa-me em particular Dar um grande abraço Aos nossos amigos de Olhão Que Que desce desculpa Que desculpa Da nossa missão Estão-nos a seguir garantidamente Já foi a hora de vir aí Um abraço Mato de Olhá Estão a fazer um grande jogo A vossa equipa Está a ser um jogo espectacular E vamos a isto 19 segundos para jogar E um ponto à frente A equipa do Pelos Vamos ver esta passe-bola Tudo é decisivo neste momento Vamos perceber que é longe É o Varelo Ficando que o Jason É ele é que vai optar Para ficar até o fim Já passou Já usou Um grande bola E para onde dentro E o Jason arrancou Ah O Varelo tentou ganhar ali Um metro E o Jason foi Altamente explosivo E Sim Muito bem O Varelo tinha conseguido Tapar muito bem Aquelas penetrações entre nós Desta vez não conseguiu Ah Deu ali muito espaço O Jason não arrancou E Também não houve ajudas Não Ficaram preocupados Com as ajudas ao canto E vamos ver E vamos ver o que o Pelos traz Portanto O Ananense Está na frente Há que aguentar E há que jogar ativo 15 segundos 78 Eu acho que o Carlos vai mandar jogar para dentro Ou vai procurar uma penetração para arrancar uma falta Eu acho que sim Eu acho que vai O Carlos tem jogado 80% dos movimentos ofensivos Utilizando os dois jogadores na cabeça do Garrafal e o Thiago alternadamente Tomando as suas decisões Ou aproveitando o peito de um ao de outro E tentando jogar por aí E penso que não vai fugir Não vai fugir Desta vez também a esse tipo de movimento Olha Mário 15 segundos 2 horas e 34 2 minutos do jogo São 23 e 34 minutos Fantástico E eu ainda não jantau Eu já comi ali um prego Já E vamos ao jogo Contribuição de bola Agora é o Pedro Pereira E o Varelo Vai buscar no Piatto Pinto Já está a bola no Piatto Pinto Vem para cima Vem para cima Vem para o Varelo Vai jogar um contra um Pega a bola em baixo 9 segundos Agora vai ser o Jorge Tapir É ele Estaria que ligar Filituração do Jorge Lançou Falhou O Varelo 08 Fernando E dizia-se que não era possível o pronomeamento Mas a verdade é que estamos aqui com dois anos livres Sim Pode acontecer Pode acontecer Vamos ver se tem um de marca E é um Varelo Ele bate a bola Ele olha Continua a bater Segurou Ajustou Foi Ajustou Mas não impacted um jogo Faltam noget astos Será um atos está mais algum progredimento Hinal Esteこと o tempo oito décimos praticamente no segundo para o próximo ataque sai longo é decisivo é mais um prolongamento ou não e termina é mais um prolongamento não posso acreditar três prolongamentos aguenta vamos procurar grande espetágio olha só me apetece dar os parabéns a todos os jogadores aos dois treinadores aos árbitros a este público fantástico aos nossos seguidores nesta ninguém é transmissão ninguém é reto a pé fantástico 23 horas 30 minutos horas extras não há água para os árbitros tem que fazer um sinal ou a água água para os árbitros temos que chamar aqui a água para os árbitros e eles estão com sede elevado de água e está tudo a roubo já os jogadores extremamente fatigados também mas é para isto que eles duram a época toda é para isto que eles que eles querem estar aqui pegam isto aqui não há água os homens do Olhanense também não têm água não há água para ninguém não precisa arranjar água para toda a gente e nós também temos aqui o saldo e a pinguinha e agora pelo menos aqui aqui a mata toda somos nós estamos aqui somos nós os malunos vamos aguentar isto um abraço para toda a gente 29 pontos para a gente em Correia 13 mil saldos por parte da equipa do que é o Luz o Gaurelo 16 pontos e esse saldo também com o núcleo nesta partida é o que 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 é o Vamos até ao jogo e estamos aqui a fazer uma pausa porque ainda não vamos entendá-la 5 segundos para o ataque da equipa do que é hoje Agora Posso bola para um Pedro Praura que vai repor Vamos com 2 horas e 40 de jogo Jogadores, árbitros, treinadores, público e comentadores homens da estatística Ninguém erra a pé e o Tiago Pinto ganhou um saldo o Jace de Correia vai tomar mais uma vez o ataque da sua equipa procura ali jogar dentro com uma 4 mas obviamente por jogar no Miel vai tomar uma bola tem 4 segundos vai ter que começar o Jace vai decidir vai ter que começar o Jace mas Fernando parece-nos de alguma forma o Jace está claramente desgastado não conseguiu tomar a iniciativa está mais cansado há pouco também parecia fez aquilo arrebentado ponto alto o Jace vai com 29 pontos é o melhor jogador da partida o Carlos Rodilheiro de 26 anos Jace de Correia segue a equipa do Tia Luz bola dentro para o Miel volta a outra hora bola no Tiago Pinto é do 3 agora Ritual Tiago Pinto é a camisa é o número 7 e o só 3 lá para dentro 81 78 que é a luz da frente responde o Ayanense a 2 contra 1 ai a rodar tarde eu liguei agora o Jace não conta falta é marcar em baixo falta é marcar em baixo ou para que é 2 contra 1 o Jace está aqui o Rodal rapidamente um pouco tarde escutar falta amanhecer a nada todo o árbitro o Tiago Pota vai dar dois anos o Jace o Sassina segunda falta do Tiago Pinto olha então Luminasco Sassina bate a bola olha consenta vai lançar sai ali um pouco comprido o ferro a bola não entrar um abraço aqui para o nosso amigo Tiago Tiago não falece e nos manda também um abraço eu aqui também e não aguento o Algarve abraço Tiago segue então o Inácio trocou o segundo a bola tem uma balança ganhou ali o salto o Eneiro e garantidamente a velocidade do jogo é outra três prolongamentos é obra bora bora entrar agora não olha isso agora jogaria um embalço com o Tiago Pinto estobre o fundo para ele ai podia ter tirado devolver o Tiago o Tiago o Tiago o orçamento o salto o Tiago o orçamento o salto para o Algarve olha o Jace olha o Jace novamente muito bem o Jace continuar a ter a equipe boa e a nossa no jogo um ponto de novo ninguém arreda pelo Henrique Miranda 81-80 falta ali falta ali o jogador interior bora dentro para o Algarve o Pedro para o de novo quando está para o salto ainda o salto do Jace contra o ataque mostra contra 3 falta ali no meio campo perde falta aqui o desportivo ao treinador do Olhamense o Tiago o Algarve manda sentar o banco o Zé que toda a gente está ali de ver no banco do Olhamense e é natural Mário pareceu aqui o desportivo a mim pareceu a falta é nas costas não é na bola não me escandalizaria não não me escandalizaria então eu estava ali para o outro acordo e dois acesivos para o número 8 Jace que caia de guarda para o meu encontro com 31 pontos do Paulo Moreto avontou lançou ganhou o Jace que está aqui tem aqui esta peça não tem nenhum campo acaba de fazer o seu décimo primeiro lançamento do livro com apenas 5 minutos sim ainda não consegue marcar ficará com a ponta da peça vai ter mais um lance do livro o Cabo Romilheiro Jace Santo Raia e o Maronco desporta apontou vai sem ponto Thiago entra ali muito a luz ai o ressalto e é o próprio Jace que vai estar estando o Raia outra vez já é o sexto boa posição grande contra falando que é luz falando que é luz muito vai o Umbarelo o Jaurelo é vibrar ali tá ali o peito é cara do Jace o pelo cu ali vai conseguir calma o Umbarelo não tem espírito dentro de todos são três prolongamentos há muito tempo há muito tempo há muito tempo gestão gestão a sua papel há pouco oxigênio aqui no Cabial precisamos de uma roupa do Oxigênio e olha o Thiago Pinto a tentar casar dentro ali no Jace o Tati descobre o que o do pelo canto é de três é de três o Mário e seguia de uma roupa do Oxigênio ela está é do Pedro Freire e foi do três muito bem o Thiago descobre o Jace o Tati o Ramon descobre o que o do pelo canto que é luz do 3x4 que é luz que é sempre a andar atrás dos prolongamentos quem está o Lugo em cima do Jace a responder um triplo a responder que é fácil grande gestão de jogo é de uma arma a manter a equipa do agredente no jogo e o porto apenas para ter luz eu já não aguento mais nenhum prolongamento eu já não aguento mais nenhum prolongamento descida o jogo por favor vamos embora Jorge agora a perder a bola ali permitir agora que o contra-ataque é a equipa do agredente e falta afetiva ao Davido olha aí o Pedro para arrancar esta falta a ser decisivo um triplo esta falta ao Davido é quanto falta ao Davido e mais importante isto a não permitir que aqui acabou o agredente marcado com os pontos que passaria novamente para a frente do marcador e depois que isto está nisso é muito importante estar à frente para o meu agredente a fechar e a parabenizar o seu atleta não concordando com a decisão da equipa do Atlético enfim está marcada posso colocar aqui pelo que é luz recebe a dar o Danilo está aqui na segunda o Thiago Pinto passa um repito o Thiago mete aqui no fundo para dentro já passou descobre o Jorge está aqui o Thiago não vai entrar falhar em cima da hora e falta no Varela sim senhora mais um ressalto do Jason e este Jason está a ser fantástico a equipa do Danilo é muito 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 forte fisicamente mas não vou deixar de destacar este nome o Thiago da Correia este cabo por diante está a fazer um jogo do outro mundo um clube enorme 54.9 estamos no terceiro terceiro prolongamento já estamos perdidos já estamos perdidos é verdade terceiro prolongamento 23 horas 47 horas 47 minutos 2 horas e 47 desde o apito inicial vai o Jason vai o Jason de novo eu que não tenho estado brilhante da minha voz livre ao contrário dos outros jogos vamos ver o que vai fazer a porta o Jason e está a ver desta quanta marca? empate 84 vai ter mais um o Jason e ele diz aos colegas que não se preocupem e o Gabriel continua ao longo essa vez está sempre um ponto à frente novamente 85 84 entramos no último minuto bom o Prato é a pinto procura ali o que é grande fita já passou Pedro o Prato de novo é de 3 não vai entrar e o Jason desgaste a bola de novo vai parar vai acabar nesta bola e falta e 2 e a contar muito bem o Jason a tocar e ele falta e muito importante é dar a vantagem de 3 pontos ao OMS a 34 segundos de fim quinta falta quinta falta do Eneiro e o público ali afeta da equipa do OMS e vai regressar agora ao Ricardo Martins a 34 segundos e a fim vamos ver que aqui o treinador Carlos Gervis partendo com esta alteração é forçado acerto pela quinta falta do Eneiro um lanceiro tradicional para o Jason eu segura eu marco uma duas encarnou atirou remandou marcou e desconto tempo desconto tempo é tempo do que a luz 34 segundos duas passas de bola e a colocar o resultado em 88 olha lance 84 que a luz vamos ver o que é que poderá agora pedir o treinador Carlos Martins com certeza também um desgaste já vamos aqui partilhando água com os jogadores do do olhamento até mais um problema muito calor três prolongamentos beberam filtros de água neste avião vamos então do ingresso ao jogo olha lance que eu fico com quatro pontos como o portal pelo de São Paulo chama o meu filho vai portanto este ataque é extremamente importante seja de dois ou três importante é marcar para a luz continuar vivo no jogo desembora para a queda praia sai um Ricardo Martins contra o jogo saída do queda para o peado pinto é de três já passou muito bem muito bem do meado com o Carlos Martins dois pontos para frente ao Alianense que é um jogo que está formando fazer falta e quase que era olha era quase um 4 contra 1 naquela fase de bola mas conseguir o Alianense ficar ainda com a bola porque se são bola para o David Carvalho 23 segundos são apenas 20 no ataque há ainda um diferencial de tempo vamos ver o que é que vai acontecer o David aqui o cara agora no uso muito bem o Claudio o Ricardo vai tentar para o Jason vai tentar vai tentar o Sinai bola está com a vida para o Ferreira falta 2 novos libros para o Pedro Muito bem o Ricardo A entrar no Caramobra Está em a 5ª folga É importante Vamos ver se o Pedro consegue marcar os 2 novos libros Vamos marcar os 2 esta vez Vamos ter mais um prolongamento Agora o problema de mais um prolongamento é que já não há água, tem de fazer uma paragem para ir aos balneários e aos seus garrafos. Hidratar. Hidratar. São litros e litros de garrafas de água espalhadas pelos bancos de pontes e falhar para ir aos balneários e aos seus garrafos. Já não há muita força de braços. Doze segundos. Olha nesse na frente por dois. Vamos Pedro. Um ver para a garrafa barreira. Estão tentando para ir aos balneários. Doze segundos. Mário, a equipa do que a dois tem que... Tem de buscar uma falta. Terá que buscar um primeiro momento. Não deixar a bola entrar. Não deixar a bola entrar. Tentar fazer um ponto de bola imediato. E tentar uma falta. Caso isso aconteça terá que partir imediatamente para a uma falta para dar... Para colocar a equipa do Olhanécio na linha do lance livre e terá ainda a decisão de... ... É uma falta de bola. A equipa do Olhanécio está ali no lance livre, mesmo que o contrato está aos dois. E até há uma diferencial de três pontos. O que é uma falta de bola ainda. Obrigada a alguém que depois a fazer um lançamento exterior. Vamos ver agora qual é a decisão de trazer o ARNV, porque já não tem o Jair Saman Khan, mas tem um jogo de trabalho, tem assumido também muitas situações, tem também um próprio jogador do Amarulsa, e vai entrar o Guilherme Guerres, que ainda não se destreia no jogo, e vai jogar pelo ganho do sul, 12 jogos. Bem, pelo menos, porque eu já não digo nada relativamente aos prolongamentos, vamos ver, vamos ver qual é que vai ser também a decisão, em quem vai entrar a bola, e em quem provavelmente o que vamos vir a fazer. A próxima bola para o Amarulsa, vai testar ali o tiro de trabalho, o Ricardo vai na frente e faz palco. Estrategicamente vai, o Ricardo tentou num primeiro segundo, roubar a bola, roubar a bola, não, por síndrome, a primeira a falta, coloca o Vazir na alunha do Asibre, e vai jogar no outro segundo. O David aqui, põe lá os dois restringidos, e fechou o grande jogo. Olha, mas agora marcou. Mas agora, mete o jogo a dois pontos, olha-me a essa na frente, por dois, nove segundos, e sete fechou o que vai jogar. O David em quadra, vai ficar curto, e sai que o Jorge Tati, e vai lá, campeão, e rouba a bola do David. E a bola, olha-me a essa fechou o que vai fazer. E grande rouba de bola, o David. O Jorge Tati recuperou a bola, entregou o Tiago, que estava de costas, não viu... Faltou agressividade, ali no Vier, e ele ataca a bola. O David entrou muito bem. Os árbitros ali, a perda do sol, vamos tentar a estratégia, terá-se a falta de novo? Sim. Uma outra imérito, desta próxima vez, que a bola não entra, penso que ela os deverá trocar, entre os equipamentos, aqui nesta equipa da bola, e depois sentar uma falta. Bola, a bola entra. E ali vai estar ali... Não, e a falta! A falta. Baixou a entrar. Baixar a entrar em praticamente... Dois segundos. Dois segundos e qualquer coisa. Feio tarde esta falta. Quinta falta do Ricardo Martins. E vai para o Ananense livre, o Inácio Sacina. Vai entrar o Superiano. São dois pontos a melhor, para a equipa do Ananense. O Inácio 1, o Ferralho pode bater os dois, passará para 4, e o jogo estará fechado. Mas a verdade é que, o bom ser livre terá sido decisivo, de lado a lado. Vamos ver. Está bem, está mal. Vamos ver. Tem a mão treta. Vou para o primeiro. Marca o primeiro. Vamos fechar o jogo. Vamos fechar o jogo, se marcar. Praticamente meia noite. Estamos quase a entrar. 23h57. Quase a 3h de segundo. Vai para o baralho. Bora para o baralho. Tem que tirar o trigo. Parece ao Superiano. E vença a equipa do Ananense. Vença a equipa do Ananense. Por 90h87. Este primeiro jogo, final do playoff, foi fantástico. O primeiro jogo está agendado para sábado 1 de junho, às 17h em Ananão. E, eventualmente, o terceiro jogo, dia 2 do 6, sempre domingo, às 18h30, em Calúcio. resta nos todos. Quero se interagredecer. Agora, os parabéns aos meus equipos, parabéns ao Ananense. Fantástico. Bom dia à próxima nova fraternidade. Bom dia. Nós vamos ao nosso melhor. Espero que tenham gostado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Upload. E aí